As deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a educação especial na perspectiva inclusiva. Passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Onde que eu faço o meu registro? Estou perdido. Projeto de Lei nº 1139, de 2019, em segundo turno, que institui a política de educação digital nas escolas, cidadania digital e da outras providências. De autoria da deputada Celise Laviola, relatoria da deputada Beatriz Serqueira. Esse projeto de lei é um projeto que já foi votado aqui na comissão em primeiro turno e já foi votado no plenário em segundo turno. De autoria da deputada estadual Celise Laviola, o projeto de lei e análise institui a política de educação digital nas escolas, cidadania digital, que prevê diversas medidas para conscientizar a comunidade escolar sobre o uso adequado e seguro das tecnologias de informação e comunicação. Ao analisar o projeto, em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição cumpriu os requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma em que havia sido apresentada originalmente. Já esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ponderou que a maior parte das medidas contidas na proposição já eram previstas na Lei Estadual 20.629, de 17 de janeiro de 2013, e apresentou o substitutivo que acrescentou às disposições da proposição não contempladas pela norma em questão. Ao ser apreciado em plenário, a proposição foi aprovada na forma de substitutivo apresentado por esta comissão. Ao analisar novamente a matéria durante o segundo turno de sua tramitação, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno, razão pelo qual somos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1139, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer que está em discussão. Não há oradores inscritos, encerro a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas compõem o quórum de votação desta comissão. Deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Varis, deputada Ione Pinheiro. As deputadas que concordam com o parecer, por favor, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Quero também registrar a presença do deputado estadual Cristiano Silveira, que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui da nossa casa. Muito honra a sua presença. Projeto de lei 587, de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de segurança nas escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino. De autoria do deputado Douglas Melo, relatora deputada Beatriz Serqueira, a qual passo a compartilhar o parecer. De autoria do deputado Douglas Melo, o projeto de lei em análise dispõe-se à obrigatoriedade da instalação de dispositivos de segurança nas escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, em sua análise preliminar, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Em conformidade com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição em análise dos projetos de lei, 531 de 2023, de autoria do deputado Enes Cândido, 547 de 2023, de autoria do deputado Adriana Alvarenga e 461 de 2023, a deputada Lohana, por semelhança de conteúdo. Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Projeto em análise visa obrigar as escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino a instalar dispositivo de segurança conectado às viaturas, destacamentos, centros de operações de segurança, batalhões e regiões integradas de segurança pública, por meio do sistema global de posicionamento, GPS ou outro meio de conexão. Uma vez disparado o alerta, as unidades policiais mais próximas se deslocariam até o local para atendimento à ocorrência. A proposição prevê ainda que profissionais especializados deverão comparecer aos estabelecimentos de ensino e ministrar palestras sobre o dispositivo para alunos e servidores. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, apresentou o substitutivo número 1, com vistas a promover os ajustes necessários para sanar os problemas jurídicos constitucionais do projeto em análise, já que, na forma original, ele propõe disciplinar, por meio de lei, matéria que deveria ser submetida ao juízo de discricionariedade do administrador público no exercício da função administrativa, ao qual caberia decidir sobre a necessidade e a conveniência de medidas de natureza concreta. Aquela comissão ainda avaliou que, se aprovado na forma original, o projeto geraria aumento de despesa pública. Assim, sugeriu tratar a matéria por meio de inserção de dispositivos na Lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção de paz nas escolas como instrumentos desta política. Corroboramos a solução apontada pela comissão precedente, não apenas sobre o prisma da necessária adequação jurídica, mas também considerando que a Lei nº 23.366, de 2019, se afigura o diploma legal mais apropriado ao tratamento dos temas relativos à prevenção e ao enfrentamento da violência que pode acometer a escola. A política estadual de promoção da paz nas escolas, normatizada na referida lei, concretizou as principais contribuições do Fórum Técnico Segurança nas Escolas por uma cultura de paz, realizado nesta casa em 2011, e sua perspectiva privilegia o protagonismo da escola e o envolvimento imersivo de gestores profissionais, alunos, pais, mães, órgãos e entidades parceiras nos processos de consolidação de uma cultura de paz em face das múltiplas dimensões que podem revestir os atos que se caracterizam como violentos contra a escola. É de amplo conhecimento que houve um recrudescimento no número de ameaças e de atos de violência em que são vítimas as escolas e a comunidade escolar, em especial nos últimos anos, motivo pelo qual reconhecemos que é de vital importância aprimorar os mecanismos de proteção dos espaços escolares e de preservação da integridade física e psíquica de seus integrantes. Segundo diversos veículos de imprensa, o Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais apurou que pelo menos uma escola foi alvo de violência em Minas Gerais a cada hora no primeiro semestre de 2022, com média de 31 infrações por dia. Os crimes registrados abrangem furto, roubo, arrombamento, ameaça, calúnia, difamação, agressões, estupro, entre outros. O efeito contágio recentes crimes de extrema gravidade ocorridos em escolas em 2023 agravou sobremaneira esse quadro, levando à multiplicação de iniciativas legislativas em todo o país, por meio das quais os parlamentares legitimamente buscam minimizar os efeitos devastadores da violência para os alunos, suas famílias e para toda a sociedade. Como exemplos de medidas propostas para coibir ameaças e ataques violentos contra as escolas, mencionamos a utilização de aplicativos eletrônicos e a presença de aplicativos eletrônicos. No entanto, seria recomendável que as iniciativas de lei não se fragmentassem em medidas de caráter isolado, tendo em vista que o fenômeno da violência contra a escola não se retringe à ótica de segurança pública. É necessário, tanto quanto possível, integrar ações relacionadas à gestão pedagógica e ao fortalecimento da autonomia da escola, ao acompanhamento social dos alunos, à pesquisa sobre as condições geradoras de violência e às possíveis formas de intervenção, a capacitação e participação das comunidades nas ações desenvolvidas com outras de caráter preventivo e repressivo que as primeiras possam ser agregadas. É oportuno mencionar aqui o posicionamento da professora Valéria Oliveira, da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e do Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares. Em entrevista à TV Assembleia, realizada em 24 de abril de 2023, ela afirma que o atual momento de violência contra as escolas é uma oportunidade para buscar soluções de longo prazo para os problemas e não apenas medidas emergenciais que tendem a ser direcionadas para questões mais superficiais ou para os efeitos mais evidentes das ocorrências. Segundo a pesquisadora, é fundamental construir relações interpessoais de mais qualidade no ambiente escolar e, para isso, é necessário implementar uma política pública perene, construída pelos setores da educação, segurança, saúde, assistência social e órgãos e entidades e o sistema de justiça com a participação dos grupos sociais que trabalham e usufruem desse espaço. É exatamente essa integração de meios, setores e usuários que a Lei 23.366 valoriza, tendo como princípio a promoção da paz, condição imprescindível para prevenir os episódios de violência em sua base. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto-Lei 587 de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, que apresentamos a seguir. Substitutivo número 2 acrescenta dispositivos à Lei 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação e à Lei 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o desenvolvimento de ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino. Artigo 1º. Fica acrescentado ao caput do artigo 5º da Lei 23.366, de 25 de julho de 2019, o seguinte inciso 4º, e ao mesmo artigo, parágrafo único a seguir. Capacitação de alunos e profissionais da educação das escolas da rede pública estadual por profissionais especializados vinculados a órgãos e entidades públicas quanto aos conteúdos afetos à implementação da política de que trata esta lei. Parágrafo único. Nos planos de prevenção, enfrentamento à violência a que se refere o inciso 2 do caput, deverão ser previstas as seguintes medidas. 1. Instalação de dispositivos de segurança capazes de acionar de forma simultânea as unidades táticas e de policiamento da polícia militar mais próximas para a adoção de medidas necessárias. 2. Articulação das escolas da rede estadual com os órgãos competentes de segurança pública para manutenção de operações de proteção escolar de natureza preventiva. 3. Criação por meio de sistema eletrônico de redes de segurança colaborativa entre as escolas e os órgãos a que se refere o inciso 2, o artigo 4º, de forma a otimizar ações de caráter preventivo e emergencial em situações de ameaça ou ataque à segurança no ambiente escolar. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 6º da Lei nº 23.366, de 2019, o seguinte parágrafo 3º. O Estado incentivará, nos termos de regulamento, a adoção de medidas de que trata o parágrafo único do artigo 5º nas escolas das redes públicas municipais e nas escolas privadas. Artigo 3º. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, os seguintes incisos, 8 e 9. Inciso 8. O desenvolvimento de estratégias de prevenção, mediação e intervenção em situações geradoras de conflito no ambiente escolar. 9. A promoção da saúde mental dos integrantes da comunidade escolar e a melhoria das relações sociais na escola como instrumento de prevenção e enfrentamento da violência. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer que está em discussão. Vocês já querem? Podemos votar ele hoje? Não há oradores inscritos, encerre-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 1617-2023, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, período de providências, para que sejam retomadas imediatamente a abertura de vagas e efetivação de matrículas para os primeiros anos do ensino fundamental nas escolas estaduais, em especial do município de Juiz de Fora, como forma de garantia do direito básico determinado pela Constituição Federal. Chegou ao nosso gabinete denúncia de que foi concedida à escola estadual Fernando Lobo, em Juiz de Fora, autorização para abertura de vagas e efetivação de matrículas para os primeiros anos do ensino fundamental. Nesse sentido, requer também que se constitua, por parte desta secretaria, política pública de isonomia no tratamento às demais escolas que compõem a rede estadual deste município. O fim da oferta de vagas nos anos iniciais às escolas estaduais tem causado transtorno na vida de muitas famílias que se deslocam da região onde moram para buscar vagas em escolas da rede municipal. Isso provoca grandes dificuldades e desordem, uma vez que, estudando longe de suas casas, as crianças não contam com a segurança, a tranquilidade e o apoio de sua comunidade. Eu deveria ter consultado antes, mas eu posso fazer a leitura de todos os requerimentos? Se nós votarmos em bloco, se algum colega tiver que destacar algum requerimento, a gente vota em separado. E as pessoas convidadas para a audiência, nós já estamos finalizando. É só uma parte de votação e já vamos iniciar a audiência. Requerimento de comissão, 1651, da autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à superintendência regional de ensino, secretaria de Estado da Educação em Divinópolis, pedido de providências para que sejam distribuídos aos alunos da escola estadual São Francisco de Assis, os livros didáticos, edição do ano de 2023, tendo em vista que, até poucos dias atrás, conforme a informação de pais e alunos, estes não haviam recebido os livros, e, ao receberem, os mesmos se referem à edição do ano de 2022, passível, portanto, de atualização. Requerimento de comissão 1670, de autoria da deputada Lohana, que seja realizada à audiência pública para debater, no âmbito de Minas Gerais, os impactos que o chat GPT e os chamados chatbots e outros mecanismos de inteligência artificial têm trazido ao ensino e à sociedade, tendo em vista os alertas que vêm sendo realizados por especialistas a respeito do tema. Requerimento de comissão de autoria do deputado Betão, de número 1701, de 2023, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação a pedir de providências para que seja realizada em caráter de urgência a devida limpeza e capina da Escola Estadual Batista de Oliveira, localizada na Avenida 7 de setembro de 64, bairro Costa Carvalho, município de Juiz de Fora, visto que as atuais condições da escola colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e profissionais da educação. Requerimento de comissão 1729, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis pedido de providências para a realização urgente de obras de reforma na Escola Estadual Antônio Olímpio de Moraes, situado na rua Henrique Galvão 274, bairro Vila Espírito Santo, no município de Divinópolis, para a construção de cobertura do pátio da escola e a restauração de seu piso, visando sua adequação e utilização como quadro esportivo a reforma elétrica geral, tendo em vista que a edificação é muito antiga e apresenta falhas intermitentes em alguns pontos a que se pode comprometer a segurança da comunidade escolar. Restauração e reforço da estrutura da escola, inclusive com refazimento em alguns pontos mais críticos e realização de obras para... obras que possam promover a acessibilidade da unidade escolar. Requerimento de comissão 1738, de autoria da deputada Lohane, que seja encaminhada à Universidade do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para a realização de estudo de impacto orçamentário e financeiro, com vistas à convocação dos candidatos aprovados nos concursos para o provimento de cargos da Universidade do Estado de Minas Gerais, regidos pelos editais abaixo discriminados e que atualmente se encontram em regime de contratação via convocação. Editais 15, 1, 4, 18, 26, 8, 31, de 2018, 1, de 2019, 13, 4, 26, 11, 15, 32, 13, 25, 31, 30, 4, de 2018 e 2, de 2019, tendo em visto o informado pelo ofício CEPLAG-CEAPLE, de número 34, de 2023. Requerimento de comissão 1750, de autoria da deputada Macaê Varis, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação a pedir de providências para o fornecimento de alimentação escolar adequada para cerca de 50 alunos especiais que frequentam a escola estadual Dr. Amaro Neves Barreto, no tempo integral, e que necessitam de alimentação balanceada para auxiliar no processo de aprendizagem e de inclusão social. Requerimento de comissão 1751, de 2023, de autoria da deputada Macaê Varis, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam realizadas pela secretária algumas intervenções, dentre elas a formação continuada com os professores e o envolvimento da comunidade escolar para questões relacionadas ao tratamento de casos de racismo, discriminação e bullying na Escola Municipal Professor Cláudio Brandão, regional Noroeste. Requerimento de comissão 1754, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedido de informações para a identificação dos imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais, com e sem edificação, situados no município de Divinópolis, que atualmente encontram-se em uso pelo Estado, devendo ser disponibilizadas às respectivas certidões de registro de cada imóvel. Requerimento de comissão 1755, de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para que seja realizada a construção da sede própria da Escola Estadual de Educação Especial Helena Antipof, atualmente situada na Rua Cobre, 697, bairro Niterói, município de Divinópolis. Requerimento de comissão 1756, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas, pedido de providências para que seja realizada com urgência a capina e respectiva limpeza da quadra da Escola Estadual Santa Terezinha, localizada na Avenida Paranaíba, 1061, bairro Brasil. Requerimento de comissão 1781, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para ampliação de vagas no programa Trilhas do Futuro no município de Contágio, considerando a demanda por qualificação da população naquela cidade. Requerimento 1829, de autoria do deputado Cristiano Silveira, seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações para esclarecer a data do último ajuste salarial promovido para os servidores e servidoras da educação, qualificados como auxiliares de serviços da educação básica. São estes os requerimentos. Consulte-se se algum colega quer destacar para votar em separado. Não havendo destaque, nós votaremos em bloco. Os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Ione Pinheiro, para votação de requerimentos de minha autoria, da deputada Macaé Varisto. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, presidenta. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Varisto, deputada Lohana. As deputadas e o deputado que os subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as razões de os auxiliares de serviços da educação, lotados nas unidades de ensino, não terem direito à percepção do vale alimentação e do vale transporte. Nos termos da Lei nº 21.710, de 2015, como servidores lotados nas superintendências regionais de ensino. Indaga ainda sobre as razões dos servidores que desempenham funções de limpeza de sanitários não terem direito à insalubridade. Devolvo à presidência... Em votação, o requerimento... Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Ione. Eu passo a presidência dos trabalhos à deputada Macaé Varisto para a votação de requerimento de minha autoria. Requerimento em comissão, 1625, de 2023. As deputadas e deputadas que esse subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda e ao secretário de Estado de Governo, pedido de informações sobre o impacto das renúncias fiscais sobre imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, nas contas públicas e de investimentos do Estado, salientando-se o impacto na área de saúde, educação e infraestrutura. Requerimento de comissão, número 1919, 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação da política de carreira dos profissionais da educação da rede estadual, executada pelo governo Zema. Requerimento de comissão, número 1920, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para fazer um balanço dos impactos para a comunidade escolar, do projeto Mãos Dadas de Municipalização do Ensino Fundamental do Governo do Estado. Requerimento de comissão, número 1921, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno. Esse aqui está repetido, gente. Tem dois com o mesmo conteúdo. Requerimento de comissão, número 1878, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada visita à escola municipal Padre Xisto, no distrito de Piedade do Paraupeba, no município de Brumadinho, para verificar as condições de segurança da comunidade escolar, que encontra-se em zona de autossalvamento da barragem Serrinha, de propriedade da Vale S.A. e da barragem Santa Bárbara, de propriedade da Valorec Mineração. Requerimento de comissão, número 1877, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, e do regimento interno, seja encaminhada à secretária municipal de Educação, Esmede, em Brumadinho, pedido de informações sobre os dados de evasão escolar, e transferências dos alunos da escola municipal Padre Xisto, nos últimos três anos. Requerimento de comissão, número 1786, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada visita à escola estadual Padre José Epifânio Gonçalves, no município de Barra Longa, para verificar as condições da comunidade escolar atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015, e sucessivos danos desde então. A presente visita tem objetivo contribuir com os trabalhos da comissão extraordinária de acompanhamento do Acordo de Mariano. Então, requerimento de comissão, número 1920, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para fazer um balanço dos impactos para a comunidade escolar do projeto Mãos Dadas de Municipalização do Ensino Fundamental do Governo do Estado. Eu tinha livro de Itagora? É porque é um específico de Itagora. É outra geral. Em votação, como voto... Os deputados que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Passa-se à terceira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Quero cumprimentar a Zara, que está conosco direto de Brasília, do MEC, bem-vinda. Quero cumprimentar todos os convidados e convidadas a essa audiência. Me permitam convidar, através da Telma, secretária municipal de Educação, que está aqui conosco. E passo agora à presidência dos trabalhos, à deputada Macaê Varisto, autora do requerimento que deu origem a esta audiência. desejando que a gente tenha um bom debate. Depois eu continuo assinando. Fechou? Obrigadinha. Valeu demais. Obrigada. 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 Gente, bom dia. Nossa audiência de hoje tem a finalidade de debater a educação especial na perspectiva inclusiva. Eu quero convidar a mesa, já destacando que a participação dela vai ser virtual, a doutora Zara Figueiredo, tripode secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação, obrigada pela presença. Quero convidar a Patrícia Queiroz de Aragão, diretora de modalidade de ensino e temáticas especiais, DMTE, representando o Igor de Alvarenga, Oliveira e Cassati Rojas, secretário. Por favor. A Suelen Cristina Ferreira Gomes Fernandes Coelho, coordenadora de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação, também aqui representando o secretário, Igor de Alvarenga Oliveira e Cassati Rojas. a Mariana Lúcia Agnese Costa e Rosa, cofundadora e diretora do Instituto Cauê. A Adriana Torres Ferreira, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e voluntária da Abraça, Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas. Convidar a Thelma, Thelma Fernanda Ribeiro, secretária municipal de Educação de Contagem. Convidar a Deolinda Armani Turci, professora da UENG. Gente, também estava convidada para a nossa audiência a Ana Carolina Zambon Pinto Coelho, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público de Minas Gerais, que encaminhou a seguinte mensagem. Em cordial visita, sirvo-me do presente para agradecer o convite a mim formulado para participar da reunião que tem por finalidade debater a educação especial sob a perspectiva inclusiva, organizado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que acontecerá no dia 16 de maio de 2023. Desculpar-me pela ausência, tendo em vista compromissos anteriormente agendados. Atenciosamente, Ana Carolina Zambon Pinto Coelho, promotora de justiça. Gente, primeiro, eu acho que saudar todos os convidados, todas aquelas pessoas que também estão nos acompanhando por meio da TV Assembleia. Eu queria aqui fazer uma breve introdução, porque a gente falar de educação especial na perspectiva inclusiva é um tema muito recente no nosso país, começou a ser discutida na década de 60, e a educação no nosso país, como ela teve o seu direito reconhecido, implementado tardiamente, pensar nas pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, vou falar aqui do transtorno do espectro autista, pensar na inclusão. É muito novo, é muito novo o reconhecimento na perspectiva do direito e do direito à educação. Então, eu acho que é um tema que ele mobiliza, que a gente precisa debater, que a gente precisa, inclusive, ver as diferentes realidades, e essa audiência aqui é uma oportunidade. Eu convidei aqui o deputado Cristiano, que tem se dedicado muito à pauta da inclusão das pessoas, do transtorno do espectro autista, e o Ministério da Educação, porque também eu queria destacar que nós passamos por momentos muito difíceis no âmbito do governo federal, no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência. E eu acho que a gente está num momento em que a gente pode, que a gente deve avançar, e nada melhor do que a gente ouvir pessoas que estão atuando nessa pauta de diferentes lugares. Por isso, eu fiz muita questão de ter aqui representantes de prefeitura municipal, representantes do governo estadual, representantes das famílias, de pessoas que militam na área, e o Ministério da Educação. Eu acho que é hora de a gente avançar. E o diálogo, eu acho que é o melhor caminho para que a gente possa trabalhar no sentido de produzir, construir políticas e investimentos que garantam efetivamente a inclusão, uma escola acessível, porque, na verdade, a gente está construindo, é um projeto de sociedade com acessibilidade, com garantia de plena vida e dignidade para todo mundo. Então, eu queria começar convidando a Zara Figueiredo, do Ministério da Educação, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, para suas considerações. Bem-vinda, Zara. Obrigada pela sua presença. Bom dia a todos e todas. Sou eu que agradeço. Sou eu que agradeço. Eu vou fazer uma breve autodescrição aqui. Aprendi com a Mariana Rosa, que também está nessa mesa, na última audiência em que nós estamos, em que nós estivemos juntas. Então, eu sou uma mulher negra, cabelos curtos, crescos, estou de óculos, tenho 51 anos, estou vestindo um blazer azul escuro. Atrás de mim tem uma parede bege com dois quadros, com imagens indígenas e alguma em uma mesa com um calendário. Bom, feito a autodescrição, eu queria agradecer a deputada Macaé, que tem sido uma parceira enorme de luta, não só na perspectiva racial, mas na educação como um todo. Com ela, eu aprendi e aprendo muito. Com ela, eu sempre recorro quando eu tenho dilemas de como lidar com a gestão. Portanto, deputada, eu quero reconhecer em público a importância, a sua importância no cenário educacional e te agradecer por essa presença forte e necessária no debate educacional. Bom, é uma honra tê-la na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, eu passo a minha apresentação ou vocês passam? Quanto tempo eu tenho, deputada? De sete a dez minutos, professora. Alguém daí passa ou eu passo eu? Eu posso passar, se for o caso. Nós podemos passar daqui, Zá. Obrigada. Então, podemos ir. Podemos passar, então. Eu acho que está... Eu acho que está... Tem outro slide, não é esse, não. É o segundo que a secretária mandou. É o outro slide, é o outro arquivo que a secretária mandou. Não, esse foi o primeiro artigo, ele está com o problema... Você pode deletar esse arquivo. Se for demorar, ela mandou um segundo. Se preferir, deputada, colocar uma segunda pessoa para ir apresentando para não atrasar enquanto ele se recupera, correto? Não é esse artigo, não. Fique à vontade. Professora, a senhora pode passar. Então. É? Tem. Com a minha. A gente joga a tela até? Deixa eu ver se eu consigo. Deputada, enquanto eu vou buscando ele aqui, porque como ele foi, eu preciso baixar aqui, eu reitero, talvez, para que não haja... Nós não atrasemos os trabalhos, se a senhora considerar importante, pode colocar enquanto eu baixo que eu vou pedir à secretária para baixar o correto que foi enviado e na segunda pessoa já começar apresentando. Vou pedir para ela aqui agora, está bom? Está bom, nós podemos passar para outro convidado enquanto isso. Obrigada. gente, eu vou passar a palavra, então, para a Patrícia Queiroz de Aragão, diretora de modalidade de ensino e temáticas especiais. Ok, agora? Agora sim, não é? Bom dia, deputada Macaé, e demais deputados, e aos demais convidados. Nós agradecemos o convite de estar aqui com vocês nesse diálogo sobre educação especial inclusiva. E nós começamos dizendo que a diretoria de modalidade de ensino e temáticas especiais é uma diretoria pedagógica que caminha junto com a coordenação de educação especial, inclusive aqui na pessoa da Suelen, na tratativa do público da educação especial, naquilo que garante o acesso, a permanência e o percurso desses estudantes. Para os nossos trabalhos, nós temos como base a resolução 4256, de 2020, que institui as diretrizes da educação especial na rede estadual de ensino. A educação especial é uma modalidade de educação escolar que tem como público os estudantes com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, os estudantes do transtorno do espectro autista e os estudantes com as altas habilidades e superdotação. Nós trabalhamos com o atendimento educacional especializado, que é ofertado de forma a complementar e suplementar a escolarização e tem como proposição eliminar, em colaboração ao professor regente, as barreiras no processo de aprendizagem desses estudantes. em Minas Gerais, hoje, nós temos 1.668 salas de recursos, que são ofertadas no contraturno da escolarização. Nós temos o professor de apoio, que é o professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas, com a função de apoiar o processo pedagógico do estudante com disfunção neuromotora, deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista. Nós contamos também com intérprete e libras, com guia-intérprete. E temos os nossos centros. O CAS, que é conhecido já dessa casa, Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, com o objetivo de apoiar e orientar as escolas que atendem os estudantes com surdez. e nós temos atualmente oito unidades, Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantino, Uberaba, Varginha, Juiz de Fora, Januária e Governador Valadares. Também temos o Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual, conhecido pelo CAP, que também tem o objetivo de orientar e apoiar as escolas no atendimento aos estudantes com deficiência visual e surdezegueira. Esses centros tratam da capacitação de profissionais e da produção de materiais acessíveis. O CAP, hoje, nós temos seis unidades, Belo Horizonte, Patos de Mina, Uberaba, Montes Claros, Varginha em Três Corações e Teófilo Otônio. CAS e CAP atendem por área de abrangência. e implementamos, em 2021, 46 unidades dos Centros de Referência em Educação Especial, inclusive, o CREI. Nós tínhamos apenas o CREI de Amantina e, hoje, contamos com o CREI por Superintendência Regional de Ensino, que são constituídos de núcleos também de formação e apoio pedagógico às escolas de educação básica e o Núcleo de Tecnologias e Acessibilidade, para a adaptação de materiais para o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos. Os CREIs, eles têm uma estrutura de equipe, contando com o especialista, o professor, um analista psicólogo e um analista terapeuta ocupacional. Todos os centros, CAS, CAP e CREI, são estruturas de formação e apoio às escolas. Para a estrutura pedagógica, então, contamos com esses recursos, consideramos a organização de todas as atividades de forma compartilhada com os demais estudantes e o ambiente escolar como um ambiente de desenvolvimento de autonomia. Para além disso, contamos com a coordenação de educação especial inclusiva, aqui representada pela Suelen, a nossa coordenadora, que, junto com a sua equipe, acompanha superintendências regionais de ensino e as escolas, escolas especiais e demais escolas inclusivas. Avançamos em muitos pontos, sabemos que ainda há o que se discutir, o que se ajustar, e, por isso, temos discutido internamente com os convites externos para levantarmos proposições que possam fortalecer a política educacional inclusiva. Obrigada, deputada. Obrigada, Patrícia. Professora Zara. Preciso agora que alguém habilite para que eu possa fazer a apresentação. Está dizendo que vocês têm que liberar. Ainda não? Não? Não liberaram. Conseguiram aí, gente? Agora sim. Agora sim. Vocês conseguem ver? Sim. Ah, ok. Então tá. Obrigada. Bom, vamos lá. Acho que não está passando, Leandro. Tente passar, Leandro. Fala. E posso. Vou por aqui mesmo, para não perder tempo. Bom, eu vou dar, atendendo ao requerimento, então, a discussão aqui vai ser da educação especial na perspectiva inclusiva no âmbito da CECATI, que é reconstruída. Então, a primeira coisa que eu sempre digo ao discutir esse tema é que a educação especial na perspectiva inclusiva é uma das diretorias da CECATI e, portanto, ela obedece ao mesmo princípio de todas as diretorias da CECATI, que é a produção de equidade. E nessa gestão, a produção de equidade nessa agenda da CECATI, ela basicamente implica ter uma concepção política dessa agenda e da educação. E para ter uma concepção dessa agenda de equidade, parece-nos que é absolutamente necessário você partir do reconhecimento das distintas e profundas desigualdades que marcam os grupos que compõem os públicos alvos da CECATI. Então, a produção de equidade na educação inclusiva, ela é diferente da produção de equidade para a educação escolar indígena. E a nossa concepção é que a equidade, ela precisa estar na estrutura da política. Ela não pode ser um adereço, um acessório que é colocado pós-política, pós-desenho da política. E por isso mesmo, uma política para produzir equidade, ela precisa ter uma dimensão estruturante e uma dimensão afirmativa. e aí, nessa perspectiva, qual que é o lugar da educação especial inclusiva? Primeiro é, me parece que é assumir a concepção política de inclusão que já é resultado de um amplo consenso social, não só de um consenso social, mas também de um consenso científico, na medida que nós sabemos que a educação inclusiva, ela traz ganhos cognitivos para todos os alunos, aqueles que apresentam alguma dimensão de deficiência ou não, e também os padrões relacionais e, portanto, da sociabilidade. Então, me parece que o primeiro ponto é essa concepção política que já existe um consenso tanto social quanto científico em torno do tema. O segundo ponto da perspectiva da Zekadi é, toda política precisa passar por um aperfeiçoamento, sobretudo quando a política é submetida a um estresse político e social. O nosso caso, nós praticamente experimentamos seis anos de ausência de coordenação federativa, além disso, nós tivemos uma pandemia, então todos esses elementos precisam ser considerados quando você aperfeiçoa a política. Nos parece também absolutamente inegociável nessa perspectiva um desenho intersetorial e um mecanismo de coordenação federativa. nós sabemos as condições, se a gente for pensar em Minas Gerais, Minas Gerais tem 873 municípios, 80% deles com baixíssima capacidade estatal, com baixa capacidade tributária fiscal, então nesses municípios sobretudo, Minas Gerais é um exemplo muito pedagógico, é necessário ter uma coordenação federativa forte e que vem da União obviamente. e por fim um outro elemento importante para nós é a política de orientação especial inclusiva ela precisa ter uma ancoragem democrática forte, né? E do ponto de vista do marco legal e dos marcos diretivos eu acho que nós já temos também um conjunto de marcos legais e de recomendações que dizem para nós qual é a cônica da política é o que nós precisamos considerar esses elementos sobretudo elementos de pandemia ausência de coordenação federativa para adensar a política mas o bojo dos marcos legais estão postos lembrando que o ano que vem nós já começamos a debater um novo plano nacional de educação como política de Estado então essa é a primeira parte de concepção política e atenção ao marco legal já constituído do ponto de vista de onde nós chegamos eu fiz um recorte só para Minas Gerais então o primeiro dado que a gente vê nesse gráfico é que Minas Gerais de 2008 até 2022 ela teve um ganho enorme de número de alunos matriculados na modalidade educação especial inclusiva nas salas comuns um aumento de 87% nesse período então nós saímos de 88% com 84% chegamos em 2022 com 57% ou seja o que nós temos aí é um aumento da inclusão esse aumento se a gente considerar o quanto que aumentou nesse período a conclusão é nós estamos do ponto de vista do acesso trilhando o caminho correto e esse dado de Minas Gerais ele reflete o dado nacional então esse é o primeiro ponto agora quando a gente olha desagregado por dimensão de deficiência física ou intelectual veja que nós temos um aumento do transtorno do espectro autista de 3.500% nesse período então de 2008 a 2022 nós tivemos um aumento de matrículas dessa dessa dimensão de mais de 3.000% então a deficiência física deficiência intelectual e desagregado por transtorno do espectro autista nós tivemos um aumento de matrícula bastante significativo bom agora esse é um dado de Minas Gerais que ele diverge da média nacional o número de matrículas da educação especial em classes consideradas classes exclusivas é maior do que os dados nacionais Minas Gerais ainda convive com 20% desse atendimento aqui é um dado do rendimento dos alunos e aí me parece que é preciso um movimento grande para a gente melhorar esse dado qualificando a permanência porque uma coisa é acesso outra coisa é um acesso qualificado que vem junto com trajetória regular e além da trajetória regular aprendizagem então veja que esse dado é um dado muito ruim nós temos uma distorção idade séria que no ensino fundamental 2 chega a 40% e no ensino médio chega a 45% no ensino fundamental 25% esses patamares são o triplo da educação dos alunos que não tem algum tipo de deficiência o que esse dado mostra para nós é que atrás desse número existe uma concepção de aprendizagem da deficiência intelectual que precisa ter reformulado isso obviamente se dá por meio de formação e processos de indução das redes o número de salas para atendimento especial especializado veja ele parte tem um aumento grande isso aqui também é Minas Gerais esse número de salas de recursos também é só Minas Gerais embora ele tenha crescido bastante o número é muito baixo nós chegamos apenas 30% saímos de 5% em 2008 para 30% em 2022 no estado que tem 873 municípios então esse nós sabemos a condição tributária dos municípios então essa já é uma atenção que nós estamos com ela aqui dentro da Secadir isso aqui é dado de acessibilidade em Minas Gerais do ponto de vista da acessibilidade de infraestrutura também são dados bastante preocupantes porque por exemplo sinal sonoro nas escolas municipais estaduais nós só temos apenas 1.8 desse dispositivo agora o dado mais grave é o último nas escolas municipais estaduais de Minas Gerais 23% não tem nenhum item de acessibilidade nenhum no município gigante do ponto de vista da Secadir e vou acelerar para tomar muito tempo o que nós temos pensado em termos de Secadir é trabalhar em alguns eixos eixos que nós consideramos que são eixos que dão uma resposta para esses números então o primeiro é o eixo de participação social e intersetorialidade nós já estamos na fase final da criação do texto legal da recriação da Comissão Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva ele já está tramitando na última instância o marco legal obviamente além disso nós entendemos que nós precisamos de uma articulação com de um lado Ministério da Saúde Ministério da Cultura Ministério o MDS e nós precisamos como nós estamos trabalhando nesse momento com um grupo interministerial por conta da violência nós estamos aproveitando esse grupo para criar janelas de oportunidade para já pensar essa política intersetorial e dentro do método que a gente tem que ser feito também e é necessário é uma articulação coordenada porque a Secadir ela não produz política em escala mas por exemplo nós estamos debatendo e está tendo um conjunto de discussões sobre ensino médio então o que nós fazemos é como deve ser o ensino médio numa perspectiva inclusiva então é isso que a gente tem feito coordenando dentro do MEC e também coordenando com os ministérios o próximo PNE é um ponto importantíssimo para nós o fórum foi constituído e nós estamos trabalhando nessa perspectiva também então essas são as perspectivas que a gente precisa atuar dentro da Secadir no âmbito da educação especial inclusiva um é a participação social como já disse a intersetorialidade e a intrasetorialidade dentro do MEC com a SESU com o CETEC com o SASE que ela é que articula mas principalmente a SEB uma outra dimensão é a dimensão de formação não só de professores mas atores estratégicos como diretores salas de recursos e também a dimensão do monitoramento e dos indicadores então nós estamos já em articulação com o INEP para repensarmos como está se dando o censo escolar quais perguntas que precisam ser feitas ou estão sendo feitas do ponto de vista conceitual equivocado para já incluir no censo de 2024 e aqui na secadinha a gente vai lançar o painel de monitoramento aqui do ponto de vista das condições de oferta é exatamente a gente pensar acessibilidade em diversas perspectivas mas também em articulação com a CAPES que tem por exemplo editais do PIBID então a CAPES já está fazendo conosco o PIBID que se chama PIBID de atividade e dentro dele tem um específico voltado para a educação especial inclusiva e por fim o financiamento e já concluo o financiamento que precisa ir na minha leitura em três direções uma no PDDE que esse ano nós não temos como melhorá-lo porque ele já nosso orçamento é da última gestão então nós não temos como mexer no PDDE nesse ano mas nós já estamos criando o PDDE junto com a PNDE o PDDE equidade que tem dentro dessa guarda-chuva uma parte para a educação inclusiva um segundo ponto que é o par equidade que está sendo desenhado especificamente para a CKD o par 4.0 e o 5.0 e por fim a questão do FUDE que eu tenho discutido aqui dentro dentro do Código Nacional de Educação mas também no âmbito da SASE que é os valores de ponderação da educação especial não ela da educação especial não só ela mas sobretudo ela eles precisam ser objeto de reformulação agora porque o valor para a educação especial na perspectiva inclusiva é 1.2 desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio então você tem um pies aí de financiamento um subfinanciamento e que isso precisa ter corrigido obviamente quem vai aprovar a alteração é o Congresso mas isso já está sendo feito aqui no âmbito da CKD como vocês devem ter visto ontem saiu a comissão da CIF a taria que instituiu a CIF e a CKD tem uma cadeira a CIF que é a comissão de intergovernamental de financiamento exatamente pelo entendimento que os grupos que compõem a CKD eles precisam de um financiamento na perspectiva de ação afirmativa e um compromisso nosso é nós precisamos lidar com a educação especial inclusiva para quilombolas indígenas nós estamos sendo cobrados com razão de indígenas de 9 10 anos que até hoje nunca frequentaram escola que não tem nenhuma política voltada para esse grupo bom é isso deputada agradeço obrigada professora Zara bom me parece que a professora Zara ela vai ter que se ausentar eu queria saber se alguém aqui na mesa quer dirigir alguma pergunta para ela porque eu acho que seria o momento da gente fazer isso eu não sei se depois fica uma representação da CKD eu vou poder ficar já pedi para o Cleber desse gabinete e conversando lá e pedi para a CKD entrar numa das últimas para que hoje é o dia da reunião com o ministro então a CKD está por último para eu garantir minha presença aqui o Cleber já foi tá bom tá bom obrigada então professora vou passar então para professora Teuma secretária de educação do município de contagem obrigada Macaé bom dia a todos e todas eu agradeço a Macaé pelo convite para participar aqui dessa mesa obrigada eu já falo baixo então eu cumprimento a todos da mesa e todas e acho importante comentar antes de falar um pouco sobre contagem que é essa a fala do governo federal e a fala do governo estadual na perspectiva de nós entendermos o que fazemos no município então nós não estamos num lugar é um lugar diferente mas os contextos dos debates eles são na mesma linha e especialmente ouvindo a professora Zara que nós sentimos muito a extinção da CKD eu até queria perguntar como é que nós vamos reconstruir nos estados e municípios a CKD e em contagem nós temos não temos CKD mas temos uma superintendência de programas e projetos especiais e é exatamente onde está a educação inclusiva a a questão dos da inclusão dos imigrantes na cidade das políticas públicas antirracistas das políticas públicas para mulheres e contra a violência então dentro desta superintendência nós temos um conjunto de ações que refletem a nossa preocupação com a inclusão e com essa busca da equidade então acho que essa é a diretriz e que também de forma muito eu não diria que é contundente permanente mas é uma busca que é a questão da intersetorialidade e dentro da própria secretaria de educação também intrassecretaria a gente construa um debate que é uma preocupação por exemplo neste momento está tendo uma reunião no gabinete da prefeita discutindo a educação inclusiva sobretudo hoje uma grande preocupação da prefeita Marília Campos que é exatamente o que Zara colocou e que Patrícia também colocou sobre o aumento das matrículas e sobretudo do aspecto autista então a gente hoje a gente está eu trouxe aqui uns dados mas nós temos hoje no nosso quadro nós temos cerca de dois mil e setenta crianças e estudantes matriculados nos programas de educação inclusiva e 60% cerca de mil e duzentos são dentro do do grupo né de transtorno do TEA né respeito ao autista então eu gostaria de só de falar que nós uma questão que Zara também falou que as questões da legislação elas estão mais consolidadas né nós trabalhamos dentro dessa política e dessa legislação já consolidada então assim nós digamos seguimos todas as recomendações e os os parâmetros para implantar uma essa política de educação especial na perspectiva inclusiva então essa é a nossa diretriz é a diretriz do governo municipal é que está totalmente em acordo com a diretriz né com o projeto do governo federal o que nós temos são os grandes desafios né para implantar e aí entra o debate da questão da equidade e da qualidade que muitas vezes não adianta estarmos cumprindo uma legislação apenas mas esse cumprimento dessa legislação ele tem que ter como a Zara disse um monitoramento qual é a qualidade do que nós estamos fazendo então isso é uma grande preocupação e também dessa desse monitoramento né de quem são esses né que estão nos programas de inclusão e quais são os avanços que eles apresentam né no contexto da escola regular um só minutinho aqui para eu abrir minha cola eu não trouxe apresentação gente porque fica muito às vezes longo mas que a gente tem poucos minutos mas se depois assim para cá e todos né a gente tem os arquivos e a gente pode repassar para que todos tem então em em linhas gerais gente nós temos na nossa organização né da seduc só rapidamente os nossos princípios que é a inclusão de pessoas com deficiência na escola regular comum independente da deficiência apresentada promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades mediante processo de ensino coletivo e garantindo atenção individualizada então nós temos para essa atenção individualizada nós temos hoje é monitores né são monitores nós temos atendimento de oito horas monitores que atende por quatro horas nós temos intérpretes de libras e instrutores e também temos intérprete para estudantes estrangeiros nós temos hoje quase 200 estudantes estrangeiros cadastrados então tem durante um período de um ano até dois anos de acompanhamento lá nós temos haitianos né temos ucranianos temos é do oriente médio né venezuelanos muitos então a gente tem um grupo significativo de estudantes estrangeiros que a gente também tem os monitores intérpretes que acompanham a introdução né desses estudantes na sociedade contagense na vida cultural né do Brasil e da cidade então nós temos esses profissionais de apoio nós não temos professores de apoio mas temos os profissionais de apoio é que a gente tem avaliado é que tem uma certa a gente tem uma dificuldade nessa contratação por licitação então isso tem dificultado porque nem sempre nós temos uma uma mão de obra que é adequada a esse atendimento então eles têm que passar por uma formação então nós temos monitores cuidadores intérpretes então é um grupo bem grande que atende a esses mais de dois mil estudantes da inclusão nós temos cerca de somando monitores de inclusão cuidadores e intérpretes quase oitocentos trabalhadores contratados para isso então a Seduq mantém o diálogo permanente com as unidades escolares públicas e privadas pertencentes ao sistema na defesa do caráter compulsório da matrícula para a pessoa com deficiência que deverá se efetivar mesmo na falta de vaga disponível garantindo o direito inalienável à educação então atendimento com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação é ofertado nas escolas da rede municipal e nas instituições conveniadas apresenta-se de forma ampla e diversificada considerando as causas e as manifestações distintas de cada deficiência as propostas pedagógicas das escolas contemplam procedimentos e estratégias diferenciadas para fornecer aprendizagem dos estudantes com deficiências transtornos globais e desenvolvimento de altas habilidades dirigentes escolares educadores e educadoras e monitores e membros da comunidade contribuem para a efetivação dessa política no momento nós estamos discutindo a realização de um seminário municipal para debater não só na escola mas com a sociedade e a gente acredita hoje que a relação com a família ela tem que ser aprimorada para a gente poder trabalhar melhor nós temos uma diretoria de inclusão que nós temos o subsecretário Anderson Cunha que é o subsecretário uma superintendência de projetos especiais uma diretoria de inclusão e as referências que está aqui me acompanhando a Daniela Franciscini e é um grupo que busca fazer essas articulações a realização dessas desses debates intersetoriais sobretudo com a saúde e com a direitos humanos então o debate com a direitos humanos a gente é onde a gente tem conseguido aprofundar mais mas também com a saúde nós temos evoluído temos toda uma estrutura de cadastramento e análise das das condições dos estudantes da inclusão e esse todo esse trabalho com essa coordenação que busca fazer essa relação dentro da secretaria entre as secretarias e na relação com as escolas e sobretudo hoje nós temos uma demanda muito grande felizmente a sociedade tem mais conhecimento dos seus direitos então acho que isso é muito importante então quando a gente fala muito do aumento das matrículas isso tem muito a ver com essa questão do reconhecimento do direito acho importante frisar isso não é que tenha aumentado o número de deficientes mas é ter aumentado o número de pessoas conscientes dos seus direitos e que estão demandando esse atendimento do setor público então essa é uma grande responsabilidade para nós entender essa dimensão né e construir essas políticas que de fato façam essa inclusão por dentro né porque o acesso a permanência a gente tem garantido mas o percurso nós temos dificuldades de entender e de acompanhar da melhor forma possível para que a gente possa dizer que a nossa escola é de fato inclusiva então esse é o nosso grande desafio que é entender esse o processo dentro da escola e como que os nossos é é nossas crianças e os nossos estudantes estão é de fato incluídos então a gente está à disposição eu vou pedir licença daqui a dois minutos que eu vou ter que entrar numa numa audiência com a procuradoria mas é coisa rápida também tá obrigada pela atenção tá joia obrigada professora a gente tem umas perguntas aqui para você que chegou pela pelo e-mail por quem está nos acompanhando mas aí vamos deixar você participar da outra reunião eu vou passar aqui para Mariana muito obrigada Mariana Mariana Lúcia Agnelli Costa e Rosa que é co-fundadora e diretora do Instituto Cauê muito obrigada pela sua presença eu que agradeço Macaé bom dia a todas todos quem nos acompanha online também quero primeiro de tudo agradecer muitíssimo a Macaé eu gosto sempre de encher a boca para dizer a minha deputada porque com muita alegria de vê-la como deputada aqui então fico mesmo feliz e cumprimentar os demais aí a partir de você cumprimentar os demais que compõem a mesa e também aqui ao lado da minha companheira Adriana bom antes de mais nada quero fazer minha áudio descrição eu sou uma mulher de pele branca eu tenho cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo das orelhas estou usando um óculos de armação vermelha uma camisa uma blusa preta e estou sentada e atrás de mim tem algumas pessoas sentadas alguns computadores e meu sinal em libras é esse aqui gosto sempre de fazer esse gesto e fiquei feliz de perceber que a secretária Zara também já o incorporou porque a gente vai se educando e educando as pessoas da necessidade da gente acessibilizar os espaços e os debates muitas vezes as pessoas não estão as pessoas com deficiência não estão presentes porque não tem acessibilidade o que vem primeiro quem é mais antigo vai lembrar da piada toxines vem demais porque é fresquinho é fresquinho porque vem demais é um pouco assim que acontece no caso das pessoas com deficiência sem acessibilidade a gente não consegue estar nos espaços então conversei sobre isso com a sua assessora Macaé que me disse inclusive que você vai encaminhar esse pedido para que a Assembleia tenha intérprete de libras em todas as audiências para que a gente possa de fato fazer esse debate chegar a todas as pessoas dito isso eu queria enfim eu tinha feito uma fala aqui escrito mas ouvindo vocês eu fui anotando outros pontos para trazer aqui para a discussão acho que primeiro dizer assim hoje eu falo aqui como fundadora do Instituto CAUI que é um instituto focado na formação de redes pela inclusão de redes de articulação pela inclusão é um instituto que não tem o objetivo de atuar em paralelo com o Estado pelo contrário tem o objetivo de fortalecer as políticas públicas então ficamos muito felizes de poder fazer esse debate sempre nessa perspectiva mas além disso eu sou hoje mestranda em educação faço mestrado na linha de pesquisa em diferenças e desigualdades eu sou também uma mulher com deficiência eu tenho baixa visão integro um coletivo feminista de mulheres com deficiência chamado coletivo feminista Ellen Keller e também sou cuidadora mãe de uma criança com deficiência que tem nove anos e que é uma criança considerada por muitos como ineducável porque é uma criança que não se comunica oralmente é uma criança que usa cadeira de rodas então as pessoas em geral olham com muito estranhamento para minha filha na escola tem uma coisa assim que eu acho que simboliza isso que é o fato de a gente fazer o percurso muitas vezes a pé para a escola e nós sempre somos interpeladas nesse percurso as pessoas falam oi, bom dia querem ser gentis e em geral as pessoas dizem vai indo para o hospital como se esse fosse o único destino possível para uma criança que está em uma cadeira de rodas com mochila indo para algum lugar de manhã só pode ser hospital impossível que seja a escola mas quando eventualmente a gente pega o táxi acessível que é o táxi que a prefeitura também coloca para circular nas comunidades nas favelas para levar as crianças com deficiência para a escola esse taxista nunca acha que ela está indo para o hospital ele sempre diz está indo para a escola hoje, não é mocinha? porque ele sabe que as crianças com deficiência estão na escola e os dados que a professora Azar apresentou não negam isso mas acho que é importante a gente dizer que se a gente conseguiu equacionar o acesso de uns tempos para cá do início dos anos 2000 para cá como destacou a Macaé é recente essa conquista as pessoas com deficiência são os últimos sujeitos a poderem acessar a escola a gente sabe que o acesso não é suficiente sem ele a gente não faz a inclusão escolar mas ele sozinho não dá conta também de dizer da inclusão escolar e aí a gente vai para um segundo debate eu fico muito feliz que nessa comissão a gente esteja avançando para isso porque em outros em outros espaços desse Brasil a gente está fazendo uma discussão de 1970 que é se tem que estar na escola ou se tem que estar em instituição segregada que não é escola a gente já começa daí não podemos chamar de escola especial porque dá essa ideia de que ou vai para a escola comum ou vai para a escola especial como se fossem ambas escolas e não são ambas escolas uma escola a gente acessa o currículo convive na diversidade e o outro é uma instituição segregada não tem acesso ao currículo a pessoa não sai dali e não faz um Enem ela fica institucionalizada a vida inteira é outra coisa e é uma resposta que foi produzida pela sociedade durante um tempo porque foi a única possível dado que o Estado não assumia a sua responsabilidade então essas instituições tiveram um papel importante e acolheram as pessoas num momento em que era isso ou era nada mas isso foi lá em 1970 depois disso a gente já tem a Constituição Federal a gente já tem a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência a gente tem a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva a gente tem o Estatuto Nacional das Pessoas com Deficiência enfim a gente avançou do ponto de vista da legislação e o que está faltando é a gente colocar em prática estabelecer políticas e práticas muito efetivas muito aguerridas para que a gente consiga fazer esses direitos valerem de fato e acho muito importante dizer dessa migração de uma perspectiva que era da filantropia do assistencialismo que é o lugar dessas instituições para uma perspectiva do direito humano educação é um direito é um direito de todas as pessoas a única condição para a gente acessar a escola é ser gente não tem que ser um tipo específico de gente então é um direito e quando a gente desvincula da filantropia do assistencialismo e passa a garantir a escola como um lugar para todas as pessoas a gente está fazendo a garantia de um direito para essas pessoas a gente está dizendo que elas não precisam viver pedindo dinheiro pedindo recurso pedindo favor e isso por um lado é ótimo para nós principalmente que somos pessoas com deficiência familiares de pessoas com deficiência mas por outro cria conflitos com quem se estabeleceu a partir desse lugar e aí a gente precisa acomodar isso na sociedade nos tempos de hoje e aí eu chamo a atenção porque a gente acabou tendo de herança esse especial especializado esses termos que a gente usa muitas vezes até irrefletidamente e que na verdade estão denunciando que esse é um tipo muito exótico muito específico de pessoa então a gente precisa o tempo todo marcar temos centros especializados temos instituições especializadas como se a pessoa com deficiência fosse mesmo esse tipo muito exótico e aí é que está o pulo do gato porque se a gente vai criando essas especialidades como se fossem nichos de mercado inclusive o autismo está virando um nicho de mercado nesse momento a gente deixa de perder a perspectiva da universalidade da escola que é para todo mundo que não é para tipo específico de gente a gente não trabalha nessa perspectiva a gente reconhece a diferença reconhece a diversidade e se organiza a partir dela e não vai fazendo ali os bloquinhos os nichos como se isso fosse perdão que eu estou de costas para você como se isso fosse fôssemos tipos muito exóticos de gente então estou dizendo isso mais uma vez resgatando para a gente não cair nessa cilada porque às vezes a gente vai enumerando tudo que secretarias escolas têm monitores centros especializados e isso primeiro não necessariamente isso significa acessibilidade e segundo não é isso que significa um sistema de educação verdadeiramente inclusivo quando a gente vai criando esses mecanismos muitas vezes a gente vai criando maneiras de que aquela criança atrapalhe menos então tem um monitor com ela tem um profissional de apoio com ela tem um centro especializado nela e aí a escola não precisa mudar sua prática ela não precisa se recriar ela não precisa se repensar ela não precisa pensar em quantos alunos estão dentro da sala de aula ela pode continuar com 40 50 lá dentro ela pode continuar remunerando mal os professores porque eu vou criando aqui os puxadinhos e não faço a transformação que tem que ser feita que é no sistema de ensino é isso que é acessibilidade não é você simplesmente dar acesso ao que está posto é você transformar o que está posto a partir da perspectiva dessas pessoas que foram historicamente marginalizadas historicamente expulsas da escola e nesse sentido eu fico ainda mais feliz de fazer esse debate em articulação com o Macaé com o Zara enfim porque acredito que as lutas antirracistas e anticapacitistas tem mesmo que encontrar o chão da escola quando a gente está falando de deficiência no Brasil a gente está falando de pessoas pobres porque a deficiência também é produzida pela negligência pela pobreza a gente tem toda uma geração de pessoas com microcefalia no Brasil em razão da crise sanitária da zika vírus no Nordeste são pessoas que eram das periferias e que estão hoje também lidando com essa dificuldade de acesso às instituições de saúde de escola e etc é uma deficiência produzida pela negligência do Estado não tinham condições dignas de moradia adquiriram a deficiência em razão disso e isso é no Brasil o motorista de aplicativo que trabalha 14, 16 horas por dia e que se acidenta e vai adquirir uma deficiência porque ele está vivendo em condições insalubres de trabalho ele está adquirindo uma deficiência não por uma coisa fortuita é por péssimas condições de trabalho então no Brasil a gente tem uma população vultuosa de pessoas com deficiência porque tem muita desigualdade e a gente sabe que pobreza no Brasil tem cor então não há como a gente desvincular essas discussões a discussão anticapacitista é também a discussão antirracista e é uma discussão que tem que ser feita cuidadosa porque a gente não vai enaltecer obviamente as condições de precariedade e negligência que produzem a experiência da deficiência mas também não vai discriminar segregar excluir as pessoas que vivem a experiência da deficiência que tem essa característica por serem quem são a gente vai cuidar para que elas tenham acesso à saúde à moradia à escola a uma vida digna uma vida completa e aí sem me estender muito mais mas dizer dessa intersetorialidade que foi uma palavra citada por vários aqui e que é muito importante mas para a gente também ter esse cuidado para que ela não se traduza na ideia de que por que tem que ser intersetorial quando a gente está falando de pessoa com deficiência porque precisa de alguém da saúde será? a gente levou um tempo para sair dessa percepção desse modelo médico da deficiência que é essa ideia a gente chama de modelo médico da deficiência essa ideia de que a deficiência é uma característica do indivíduo e que portanto tem que ser reabilitada consertada corrigida superada a deficiência de acordo com a lei 6949 que é a convenção internacional incorporada à nossa constituição como uma emenda constitucional pelo governo Lula ela diz que deficiência é aquilo que acontece no encontro na interação entre um corpo que tem determinadas características e um mundo que coloca barreiras é ali que a deficiência está produzida então a gente não precisa de um laudo de um diagnóstico médico para saber quais são as barreiras que se colocam no acesso ao currículo para um estudante com deficiência não precisa do médico dar o CID para isso o diagnóstico que tem que ser feito é pedagógico é pedagógico o que esse estudante sabe do que ele gosta o que o motiva quais são as suas dificuldades em relação a essa ou aquela disciplina é esse que é o diagnóstico que tem que ser feito e aí o professor regente ou o professor de atendimento educacional especializado que vi pouco ser citado aqui ele é que vai acionar a equipe multidisciplinar quando e se fizer necessário para uma postura uma determinada um determinado material que ele queira ali um aconselhamento mas isso não é a primeira condição e exigir inclusive laudo para acesso para matrícula é crime é discriminação está previsto na nota técnica número 4 do MEC também então acho que para a gente não deixar de pensar na intersetorialidade como não como essa resposta que a gente vai produzir dentro da escola levando o profissional da saúde o psiquiatra o neuro o não sei o que como se fossem esses tipos que precisam de muito muito médico muita gente da saúde para dizer perdão é pensar na intersetorialidade muito obrigada como saída para essas famílias de baixa renda que estão com seus filhos institucionalizados nas APAES por exemplo por falta de alternativa não por opção é por falta de alternativa porque lá essa criança tem algum acesso à saúde à assistência social e aí ela fica lá porque inclusive em algumas há uma barganha de que se você não matricular o seu filho ele não vai poder acessar os serviços de saúde e assistência social então vincula um serviço no outro então ou a gente fortalece o SUS o SUS o SUAS e a escola pública ou nós vamos continuar com instituições totalizadoras e pensando as pessoas com deficiência reclusas institucionalizadas nesses lugares sobretudo as mais vulneráveis por isso é que a intersetorialidade é importante nesse debate para que a gente possa apresentar alternativas para essas famílias que estão com vidas precarizadas e que encontram nessas instituições muitas vezes o único amparo por uma falta que está no Estado intersetorial interseccional falamos aqui e transversal educação especial é uma modalidade transversal do ensino ela não é substitutiva e portanto não vai ser com um mecanismo simples de acessibilidade que a gente vai conseguir resolver essa equação da inclusão é transformando os sistemas é transformando as práticas é inclusive remunerando melhor os professores para que eles possam também investir nas suas formações o Estado investir na sua formação é trazer a perspectiva anticapacitista para dentro da escola quem faz a luta no movimento negro sabe que não bastou a lei 10.649 para que a gente conseguisse pautar o antirracismo dentro da escola a cultura afro-brasileira dentro da escola não foi suficiente embora seja um passo inegavelmente importante da mesma forma não basta a gente ter uma política ou a gente ter a convenção como é que a gente faz essas discussões desde o chão da escola e aí eu já vou finalizando inclusive ligando essa discussão com o debate atualíssimo que a professora Zara citou que é o debate sobre violência nas escolas o antídoto para combater violência na escola é levar a convivência para o currículo é pensar as diferenças e a diversidade como parte do currículo para que a gente possa entender as diversas formas de estar no mundo incorporá-las nos deixarmos ser afetados por ela nos transformar por essa convivência na alteridade e com isso produzir segurança para todo mundo segurança na convivência segurança por estarmos juntos então acho que eram esses os aspectos que eu gostaria de trazer e agradeço muitíssimo pela escuta pelo tempo pelo diálogo na expectativa de que a gente possa aprimorar os nossos sistemas para que eles sejam de fato inclusivos muito obrigada Mariana obrigada mesmo por suas contribuições eu vou passar agora para a Suelen Suelen Cristina Ferreira Gomes Fernandes Coelho que é coordenadora de educação especial e inclusiva na Secretaria de Estado de Educação Bom dia a todos e a todas obrigada pelo convite eu me identifiquei em muitos momentos com as falas das convidadas que aqui a Zara a Mariana é Mariana? a Mariana a Patrícia a secretária ali a representante do município de contagem no sentido de fortalecer mesmo fortalecer as instituições públicas que eu acredito muito nisso como a Mariana falou me identifiquei muito com a fala dela no sentido do discurso anticapacitista como sendo também uma pessoa que tem familiar com deficiência e a gente sabe como é a luta das pessoas com deficiência para ter esse reconhecimento enquanto ocupantes de pessoas de direitos sujeitos de deveres ocupantes e transformadores daquele espaço no qual eles estão inseridos e sabemos também que falando agora enquanto secretaria precisamos melhorar temos avançado mas precisamos muito avançar em outras questões e uma dessas questões são as barreiras atitudinais que temos identificado e elas fazem muita diferença no ambiente escolar em detrimento de todas outras coisas que a gente bem sabe a Mariana pontuou muito bem questão de remuneração de profissional questão da valorização da formação dos nossos professores isso é extremamente importante e acredito sim que a gente precisa dialogar sobre estamos aqui justamente fazendo esse momento de diálogo esse momento de tentar identificar os melhores caminhos escutar aqui para que nós também possamos melhorar as nossas práticas pedagógicas no ambiente enquanto secretaria enquanto escola para que a gente chegue num ponto onde todos possam ter uma equidade nos seus ambientes aonde estiverem com acessibilidade arquitetônica acessibilidade pedagógica acessibilidade atitudinal também porque isso eu acredito que é onde a gente identifica primeiro assim igual você falou no caminho ninguém nunca acha que a sua filha está indo para a escola e sim para o hospital então eu acredito também que seja esse lugar é uma barreira que às vezes as pessoas nem percebem que estão ali colocando mas estão colocando de uma forma e de outra então eu acredito nesses diálogos são muito muito importantes para que a gente possa melhorar as nossas práticas para que a gente possa pensar repensar em como melhorar o nosso fazer enquanto instituição pública enquanto aquele que deve garantir o direito ao acesso à permanência ao percurso e à conclusão dos níveis de ensino então eu agradeço ao convite e agradeço a Macaé também revela que estava enquanto ela era secretaria estava eu lá também na secretaria nesse momento aqui para a gente dialogar e você puxar essa pauta que para a gente é uma pauta muito cara que a gente pensa trabalha todos os dias para que a gente possa de alguma forma fazer diferente para atingir todas as pessoas de acordo com sua especificidade e é isso obrigada obrigada Patrícia eu vou passar para Adriana Torres Ferreira que é ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e voluntária da Abraça Associação Brasileira para Ação por Direito das Pessoas Autistas Obrigada deputada Makaé deputada Beatriz querida e Mariana Rosa que é para mim sempre uma referência de conhecimento de luta uma das poucas pessoas que eu conheço que em que pese ser neurotípica neurotípica não se deixa levar pelo canto bonito do paradigma da patologia porque assim eu até tenho amigos que são neurotípicos mas a maioria acha realmente que o paradigma da patologia ainda deve ser exercitado e que que é o paradigma da patologia como Mariana colocou nós vivemos em um mundo que exclui as pessoas com deficiência desde muitos e muitos séculos são pouquíssimos anos que nós estamos tentando exercitar a inclusão e a inclusão ela necessariamente ela passa pela escola não existe inclusão de fato sem a escola e não existe inclusão de fato em detrimento de quem realmente tem uma deficiência passível de estar na escola paradigma da patologia ele diz que tem pessoas que podem ser consertadas e essas pessoas são dignas de estarem na escola mas que existem pessoas como a querida Alice como várias outras que conheço que não são passíveis de estarem na escola pois a deficiência delas é muito ultrajante para as pessoas sem deficiência porque na verdade a deficiência da Alice ela escancara o capacitismo a exclusão e vários outros defeitos das pessoas neurotípicas e sem deficiência quando falamos de paradigma da patologia eu sempre lembro de um dos melhores textos que eu sempre cito sobre neurodiversidade que é do Nick Walker ele está presente no site Autismo em Tradução da Alexia Klein e ele fala da importância da gente jogar fora as ferramentas do senhor quando ele explica a diferença do paradigma da neurodiversidade para o paradigma da patologia ele traz uma fala importantíssima da década de 70 de uma feminista negra a Audrey Love em que nesta fala nesse discurso ela compara o machismo com o racismo e nesta fala ela diz que as ferramentas do senhor nunca destruirão a casa grande eu amo esse texto porque ele traz para mim exatamente a perspectiva de que nenhuma ferramenta do paradigma da patologia irá permitir que a inclusão de fato aconteça então quando a gente tenta levar a saúde para dentro da escola na verdade a gente está destruindo a possibilidade de qualquer inclusão porque é o paradigma da patologia que está ali sendo reforçado diariamente outro dia eu estive nessa casa tem duas três semanas e eu saí em crise eu saí em crise porque eu estive numa audiência para falar sobre autismo e inclusão eu sou uma pessoa autista eu sou mãe de uma criança autista e eu fui obrigada a ouvir de um profissional que estava ao meu lado gritando ao meu lado não entendendo a minha hipersensibilidade auditiva que autismo era causado por má alimentação por telas e que a gente precisava mudar isso e ao mesmo tempo tendo como presidente da comissão uma pessoa sem deficiência como assim uma pessoa sem deficiência como presidente da comissão de direitos das pessoas com deficiência um médico um médico que disse que provavelmente ele foi escolhido para ser presidente porque ele trabalhou muito com órtese e prótese e quando eu coloquei todo o meu sentimento de ofensa pelo que eu estava ouvindo não somente eu como a Nicole uma outra autista que estava lá ele disse que a gente tem que respeitar as opiniões alheias eu fiquei absurdada eu estou na casa do povo onde a lei é feita nós temos uma legislação uma das legislações mais avançadas do mundo em relação a inclusão a acessibilidade mas é uma legislação que por enquanto ela não é de fato porque ela não entra na cabeça das pessoas porque o paradigma da patologia é ainda a escolha da maioria da sociedade então enquanto a gente estiver discutindo apenas legislação nós não vamos avançar nós precisamos discutir prática e a prática ela só acontece quando a criança com deficiência está dentro da escola não adianta comemorar ou chorar porque um governador barrou um centro de referência específico para autista porque não deve existir centro de referência específico para autistas não deve existir nada específico para determinadas deficiências porque isso é discriminação com base na deficiência uma coisa é meu filho ter uma escola que tem um ambiente modulado para suas necessidades outra é criar uma escola para uma pessoa como meu filho como se ele não coubesse dentro da escola regular ele cabe sim eu sou uma pessoa com deficiência passável pouquíssimas pessoas passarão por mim e saberão que eu tenho uma deficiência mesmo com todos os remédios que eu tomo todos os dias isso não é motivo para as minhas dificuldades serem questionadas e nem para as competências do meu filho serem ignoradas eu não quero consertar o ser vivo eu quero consertar o mundo eu sou adestradora canina eu estou todos os dias trabalhando com modificação comportamental que é o que os tutores me pedem e eu chego em casa na casa dessas pessoas e eu tento na verdade mudar a comunicação entre aquele animal aquele ser vivo e aquelas pessoas que estão em casa porque no fundo é sempre uma falha na comunicação porque nós temos espécies diferentes tentando conviver e que muitas vezes não se compreendem porque também existe ali uma ideia de hierarquia de que o ser humano está acima daquela outra espécie então ele deve mostrar àquela outra espécie como ele deve agir ao invés de tentar entender as necessidades daquela espécie parece que não tem nada a ver com a inclusão mas tem tudo a ver porque infelizmente como eu disse já tenho amigos neurotípicos mas a maioria se acha superior às pessoas neurodiversas e acham que é um favor quando nós estamos dentro da escola não é favor é um dever a diversidade é dádiva na natureza e quem trabalha com meio ambiente sabe disso qualquer mudança no equilíbrio da diversidade da natureza nós temos problemas gravíssimos da mesma coisa dentro da escola dentro do trabalho dentro da nossa sociedade a diversidade a diversidade é dádiva já disse tempão grandinho o mundo precisa da diversidade de mentes e eu incluo e de corpos não é favor colocar crianças com deficiência na escola porque as crianças sem deficiência são as que mais ganham com a nossa presença ali dentro eu peço para além da gente discutir legislações que a gente possa realmente compreender o que é a inclusão e a inclusão ela passa longe do paradigma da patologia ela passa longe do modelo biomédico vamos esquecer medicina quando se fala de educação eu teria muito mais para falar mas eu sei que o nosso tempo é muito curto então eu quero muito pedir a quem está aqui dentro principalmente as deputadas dessa comissão escutem as pessoas com deficiência tragam as crianças com deficiência aqui para conversarem discutirem e saber o que elas passam dentro das escolas isso vai muito além de uma coisa fria meu filho está um mês chorando porque ele não tem amigos na escola isso não é inclusão eu vou mudar de escola mas não era o que eu queria fazer porque como a Mariana mesmo já colocou a gente não tem que mudar de escola a gente tem que mudar a escola ABA é hoje a terapia com evidências utilizada para normatizar crianças autistas e hoje nós temos um lobby gigantesco no Brasil inteiro querendo colocar ABA dentro das escolas isso é um absurdo isso é grave nós não podemos permitir isso nós não podemos permitir que o paradigma da patologia seja mais forte que o nosso sentimento de amor de sociedade e de união porque quando se fala de inclusão a gente também está falando de afeto a gente está falando de amor e amar é revolucionário principalmente em tempos de violência porque a violência e o amor eles não estão andando juntos nunca andaram juntos se a gente quer impedir violência a gente tem que ter amor e se para ter amor a gente tem que ter inclusão tem que ter acessibilidade eu peço a vocês vocês têm aí um poder grande de fazer realmente diferença na nossa vida na vida de todos nós não deem ouvidos ao paradigma da patologia estudem a neurodiversidade estudem a diferença dos corpos e tragam esses corpos para cá essas mentes para cá para vocês ouvirem o que todos nós temos a dizer que é muita coisa obrigada muito obrigada Adriana eu quero passar então para Deolinda Deolinda Armani Turci professora da Universidade do Estado de Minas Gerais bom dia quero iniciar agradecendo o convite a minha a nossa participação através da Universidade aqui representando a Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais e peço licença para fazer a minha audiodescrição eu sou uma mulher de meia-idade branca de cabelos anelados na altura também dos ombros cabelos castanhos escuros olhos castanhos escuros estou com um batom vermelho escuro e uso uma camisa floral branca com algum fundo preto atrás de mim eu tenho algumas pessoas com os computadores assessorando aqui a nossa mesa é interessante né a deputada Macaela ela começa nosso nosso debate falando da juventude das nossas legislações mas que no meu ponto de vista professora se assim me permite chamá-la eu acho que elas são longevas com relação às alterações que já estamos necessitando né que estivessem demarcadas e resguardadas né então eu acho bastante interessante ainda que apesar dessas dessas legislações a gente ainda precisa reafirmar questões que não são resguardadas legalmente né então eu vou pontuar aqui algumas questões se me permitem eu fiz algumas anotações seguindo aqui as minhas anotações eu começo falando da educação como direito humano fundamental de natureza social né e que é a escolarização de alunos é público da educação especial em escolas em ensino regular é direito constitucional brasileiro e portanto inegociável né então a gente tem alguns algumas falas aqui pontuando e assim né muito bem colocadas pela pela Mariana é que são bonitas às vezes a gente ouve as pessoas que estão aqui representando as instâncias governamentais e a gente acha bonito né achando então que a gente está com muita coisa pronta já mas que ainda assim nós temos um número significativo de instituições especializadas denominadas como escolas e mantidas pelo financiamento público né é então a gente precisa de ir além de compreender além é a escola não somente como um loco de aprendizagem de conteúdos e disciplinas curriculares mas a escola como um espaço de proteção social um espaço de socialização e de e de possibilidade né de diversidades e diferenças né eu convivo com as diferenças e com as diversidades tão necessários e eu acho até que minimizam as questões das violências das várias violências que a gente sofre em todos os segmentos né de toda a comunidade escolar digamos assim a escola ela é importante espaço de difusão da cultura humana de trocas e de intercâmbio de saberes é quero relembrar ainda que a qualidade da educação ela não deve compreender só o acesso mas a permanência a aprendizagem e a possibilidade de participação nos processos pedagógicos e políticos assim é imprescindível lutarmos pelo pertencimento e aprendizagem de todas as pessoas sem exceção relembro ainda que a obrigatoriedade na garantia a matrícula apenas não é o suficiente também já foi pontuado aqui mas negá-la é crime conforme a lei brasileira de inclusão portanto matéria indiscutível é preciso então que a gente invista em políticas que possibilitem a eliminação de barreiras promovam acessibilidade não apenas arquitetônica é interessante que muitas vezes as pessoas se prendem a arquitetura quando se fala de acessibilidade mas a acessibilidade ela também precisa de ser atitudinal ela precisa de ser tecnológica e ela tem que possibilitar o desenvolvimento das pessoas e alunos público da educação especial a se desenvolverem de maneira e de forma autônoma e independente eu proponho então que a gente avance nos nossos discussões com posicionamentos que promovam a equidade de direitos e acesso às mesmas oportunidades investimentos nas escolas implementação do AEE das salas de recursos mas principalmente uma reorganização do que sejam esses espaços às vezes utilizados de formas equivocadas pelas escolas investimentos investimentos em materiais redes de apoio multiprofissionais então hoje nós temos uma lei que garante psicólogos e assistentes sociais em nossas redes mas se a gente não trabalhar o que tem sido feito o que é necessário fazer nós vamos reforçar o modelo médico de novo da exclusão então é preciso que essas pessoas sejam chamadas ao debate e que promovam cada vez mais também formação de professores em serviço formação continuada das equipes adequação das estruturas físicas e pautando-se principalmente no modelo social da deficiência e não em um modelo médico biologicista e capacitista precisamos relembrar a todo momento mesmo que mediante as legislações e os progressos já encaminhados nas nossas políticas que é preciso respeitar e acolher as diferenças e as diversidades que não há lugar mais para segregação e para a integração muitas escolas fazem a integração e essas impedem a educação inclusiva é preciso que a gente fortaleça ações que promovam a intersetorialidade também já tão discutidas e apontadas aqui mas em ações conjuntas com sistema de saúde assistência social e em redes de apoio às famílias a gente precisa refletir que a escola é um espaço pedagógico de ações coletivas então como já pontuado pela Mariana o diagnóstico ele precisa ser pedagógico onde que a criança começa e onde ela pode alcançar as suas as suas potencialidades e a gente não pode persistir mais em um sistema educacional perverso onde se culpa vítimas e não se apontam determinantes sociais políticos e econômicos é preciso relembrar ainda que tudo isso faz parte dos objetivos da nossa política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva desde 2008 já se vão aí quase 15 anos então lá quando a gente abre a política nacional a gente vê lá os objetivos com todas essas nossas falas aqui mas então vamos discutir avançando compreendendo que educação especial é modalidade de ensino transversal e ela não é modalidade escolar substitutiva que seja preciso respeitar as diferenças as individualidades que haja portanto políticas de mais investimentos em práticas escolares em formação em serviço e remuneração porque no mínimo o que a gente quer como professor é que a gente receba o piso salarial no mínimo então aqui por exemplo no nosso estado nós vamos ter que lutar bastante aí para uma coisa que já está posta nós não precisávamos lutar por isso poderíamos investir em outras em a gente como professor a gente é resistente por mais que a gente perceba o mínimo que a gente tem recebido em todos os segmentos e aqui eu aponto também para o segmento do ensino superior a falta de investimento de propositivas para a nossa UENG que a gente possibilite também investimento no provimento de materiais de equipamentos de tecnologia assistiva para as escolas ampliação de salas de recursos multifuncionais do que mais for necessário para a efetivação da educação inclusiva e educação especial então eu faço coro aí a todos os componentes da mesa que pensam que as práticas precisam ser subsidiadas né e que haja um investimento maior no chão da escola para que a gente possa efetivar né a educação inclusiva como um todo pensada numa educação para todas as pessoas e não apenas né para direcionar das pessoas que hoje são vistas como é disformes digamos assim eu agradeço obrigada professora gente eu vou fazer aqui uma pergunta que foi direcionada aqui a secretaria de educação de contagem mas como o tema ele perpassa todos os níveis então eu vou fazer eu vou ampliar a pergunta aproveitando aí que os representantes da secretaria de estado da educação e a professora Zara estão presentes também né primeiro é um comentário que vem da Renata de Itabirito precisamos fazer o atendimento educacional especializado funcionar de acordo com as normativas em cooperação com a professora regente não como reforço mas como eliminador de barreiras colocar a responsabilidade da inclusão no profissional de apoio não é incluir e as perguntas da Gisele Camilo que eu estou estendendo para todo mundo aí que participou da audiência da esfera governamental né ela disse que questionou a secretaria de educação sobre profissional de apoio e a resposta que recebeu cita a legislação de 2010 e não considera na índica a educação na perspectiva inclusiva e ela está fazendo três questões né como está sendo como se dá a formação para os professores regentes assumirem a educação das crianças com deficiência então como é que a pauta da inclusão está sendo tratada do ponto de vista da formação eu queria aqui que vocês falassem inclusive do ponto de vista do financiamento quais os financiamentos que custam sendo pensados né os professores têm participado de formação continuada e aí como a gente está falando com o estado e com o ministério da educação também como é que isso tem se dado na formação inicial de professores uma outra pergunta para ela está ligada à questão do plano de desenvolvimento individual ela diz que em alguns casos os professores recentes eles recebem um documento padrão com perguntas engessadas né e que muitas vezes esse documento ele é limitante então eu acho que era importante vocês também falarem um pouco mais de como é que se dá isso esse plano de desenvolvimento individual e dizendo que atualmente no geral só as professoras do atendimento educacional especializado é que tem formação mas que no geral essa professora não pode intervir no planejamento da professora regia de turma entendeu então eu acho que essa é uma questão importante ela está contando uma coisa né e uma outra questão ela está dizendo do programa escola viva e aí só para falar para as outras né para o estado e para o MEC na educação integral né como é que tem sido pensado a inclusão das crianças com deficiência na educação integral porque muitas vezes se garante educação integral mas as crianças com deficiência elas ficam privadas dessa ampliação então essa é uma pergunta também e aí eu vou passar primeiro para a professora Zara porque eu sei que ela já ficou segurando até agora e ela precisa sair da nossa audiência e depois eu passo para as outras redes queria dizer para Adriana Adriana primeiro assim dizer que a nossa comissão está aberta que eu acho muito importante a gente fazer essa escuta inclusive dos estudantes com deficiência mas eu tenho uma preocupação sabe porque eu também já vi audiências que isso fica de uma maneira muito que expõe na verdade eu fico assim ela fica pouco digna para a participação das crianças então eu acho que a gente precisa conversar bem para como construir uma escuta sem que isso seja a produção de uma sabe de uma caricatura de uma coisa aí eu vou dizer que só reforça a perspectiva patologizante que é que a gente quer superar então acho assim posso falar aqui em nome da da nossa presidente dizendo que a gente está aberta a construir mas a gente precisa pensar uma forma de fazer que ela seja assim bem eu acho que também formadora que é uma preocupação que a gente tem aqui na nossa comissão concordo então vou passar para a professora Zara vou tentar colocar uma única resposta porque me parece que todos os pontos dizem respeito à formação então assim a segunda parte da educação integral vou fazer uma consideração mas todos esses todos esses pontos eu acho que o eixo central é a coordenação no meio do processo o que veja é a oferta é basicamente de estados e municípios então quando a gente vê o relato da professora que diz olha os formulários são engessados você não tem autonomia para pensar individualidade você não tem autonomia para dizer do processo do aluno porque o formulário tem engessado ou quando diz olha não está havendo debate entre esses dois profissionais ou como é que vai ficar a escola a inclusão dentro do ensino integral todos esses espaços todas essas dimensões partam pela a qualidade da oferta que constitucionalmente é de estados e municípios então eu acho que o primeiro ponto tanto do ponto de vista da CECADI quanto da SEB que é responsável pela educação integral o primeiro passo que a gente é na articulação dessa perspectiva inclusiva nas redes de ensino e isso é competência de fato do bem o artigo 211 no parágrafo primeiro diz exatamente disso é coordenar a política obviamente guardada a autonomia dos redes federais então eu acho que tanto no caso da formação continuada que agora a CECADI retoma via Renafor e a educação inicial que eu acho absolutamente necessário que a SESU e o Conselho passem a levantar esse ponto o que me parece que tem uma defasagem no próprio período da pedagogia das licenciaturas sobre a temática eu já disse isso em outro momento me parece que o MEC precisa fazer um movimento nessa direção e principalmente fazer a coordenação federativa dessa política junto às redes de ensino então por exemplo na educação integral que foi anunciada pelo presidente Lula nesse final de semana quem vai decidir quem é qual etapa ou modalidade que vai ser destinada à matrícula portanto recurso financeiro serão as redes o MEC não pode interferir nisso no sentido de dizer olha você tem que optar pela etapa tal ou pela modalidade tal mas o que o MEC vai fazer e já está dentro do desenho da educação integral é induzir os municípios para que os municípios usem esses valores de matrícula para dentro da educação integral priorizar os grupos que precisam de mais apoio tanto financeiro por conta no caso da educação inclusiva da acessibilidade física mas também do ponto de vista da formação de professores esse eu acho que esse é o caminho que o MEC dentro da educação integral já está assumindo e que tende a reforçar a professora Thelma ela me na fala dela ela disse uma coisa interessante que é assim ela disse assim olha como é que a gente vai reconstruir essa cadeia de municípios eu acho que ela está tratando disso como é que o governo federal vai chegar nos municípios sobretudo nos municípios que tem uma capacidade estatal muito menor para tentar articular essa política e fazer com que o sistema seja efetivamente inclusivo porque isso de fato passa pela capacidade de coordenação federativa no MEC então a forma que a gente vai construir pelo menos do ponto de vista da SACAD da SEP eu não posso responder é criar os GTs de município por tipologia de município esses GTs vão ter reuniões com a SACAD para a gente levar a política para dentro e monitorar essa política dentro dos territórios é isso deputada eu realmente preciso que eu estou um pouquinho atrasada muito obrigada professora Zara agradeço muito sua presença seu tempo e eu espero que a gente possa continuar essa é a primeira audiência que a gente está fazendo sobre aqui na comissão de educação sobre educação especial na perspectiva inclusiva a gente sabe que a gente tem muitas coisas é importante a gente lembrar professora que a gente viveu aí um tempo brusco de interrupção nessa agenda para que a gente pudesse avançar nessa pauta mas eu acho que o momento é esse a gente precisa dialogar e principalmente a gente precisa produzir políticas que consigam chegar e dar suporte às redes de ensino aos municípios e fazer essa articulação intersetorial eu tenho uma preocupação grande com essa questão da intersetorialidade e ela não é para o estudante com deficiência é para o conjunto dos estudantes porque os direitos humanos eles são indivisíveis certo então é uma boa articulação entre assistência social saúde cultura é fundamental porque a gente está pensando a formação plena formação integral eu queria destacar aqui o BPC na escola quando a gente vê esses números de ampliação de matrículas a gente sabe que foi preciso um longo trabalho inclusive de convencimento de famílias que acreditavam que se matriculassem seus filhos nas escolas perderiam o benefício de prestação continuada então a necessidade da gente atuar nessa articulação é para mim ela é fundamental isso e aí quando a gente fala de políticas intersetoriais a gente precisa ter equipe multiprofissional no ambiente escolar mas não adianta ter equipe multiprofissional se a gente não tiver uma rede dos suas fortalecida se não tiver o SUS fortalecido porque os atendimentos o que as pessoas precisam de saúde elas não vão resolver dentro do ambiente escolar elas vão resolver lá na unidade básica de saúde lá na UPA no centro de referência e é quer dizer a ideia da acessibilidade o direito à acessibilidade ele precisa estar posto num conjunto das políticas públicas então eu acho que a gente pode avançar e a gente precisa viu professor vamos convidá-lo outras vezes e já assim não finalizando mas já agradecendo muito a presença da Telma que a gente falou vamos chamar uma secretária municipal de educação temos que chamar outras as situações são muito diferentes uma coisa é quando a gente pensa o município aqui da região metropolitana outra coisa é quando a gente está pensando por exemplo a inclusão de um estudante surdo lá por exemplo no município de Diamantina que é um município gigantesco que tem comunidades que estão a 30 40 quilômetros da sede tem muita coisa por fazer como a gente sabe que a Zara é aqui do Vale do Jequitinhon ela entende bem o que nós estamos falando e nós estamos chamando Zara também porque a gente tem que pedir tem que olhar para o nosso estado aqui a gente precisa de muito apoio está certo gente deputada eu que agradeço eu acho que o lema desse partido desse governo é união e reconstrução e eu não consigo enxergar como isso pode ser feito se não com muito diálogo em que bases se não de muito diálogo então eu estou à disposição para todas as vezes que a senhora já está necessária a sacadia que está aberta para fazer esse debate muito obrigada viu obrigada eu vou passar agora para a Thelma que as perguntas foram inicialmente lecionadas para ela são várias eu não sei nem se eu consigo responder todas mas eu quero retomar até com essa discussão sobre a reconstrução da CKD por quê? porque em contagem nós vivenciamos uma organização muito forte nos períodos dos anos 2005 a 2012 e falando da educação integral nós em 2012 deixamos cerca de 10 mil estudantes na educação integral e retomamos em 2021 e tínhamos apenas 1.200 estudantes na educação integral então esses dados mostram é muito claramente o retrocesso que nós tivemos no município isso é só um exemplo do que aconteceu no país e isso nos colocou o desafio de retomar a educação integral com o projeto que nós estamos implementando basicamente agora que é o Escola Viva então nós estamos retomando com algumas lacunas e uma delas diz respeito a questão da inclusão então nós estamos ampliando o atendimento agora no mês de maio com quase 2 mil estudantes mas as nossas condições no momento para o atendimento e o apoio ao aluno da inclusão posto que nós não temos em contrato os apoios mesmo que a gente não centre a inclusão no apoio mas os nossos contratos são poucos para o atendimento de 8 horas então nós vamos fazer a ampliação desse desse contrato que ele está em validade então nós não podemos licitar outro então ele vence agora em junho e a nossa perspectiva é que em agosto a gente já comece a ampliar a educação integral com a educação inclusiva então são as condições para que a gente faça realmente eles estão na escola estão dentro dos projetos de inclusão mas o atendimento no contraturno da educação integral nós só temos concretamente esse atendimento em uma única escola que é uma escola específica para tempo de tempo integral que atende 600 alunos e esse atendimento do estudante com deficiência ele se dá no tempo integral também óbvio mas na expansão e na implementação do programa escola viva nós tivemos esta dificuldade que nós esperamos que em agosto a gente já consiga superar e fazer mais com mais qualidade e qualidade social que é o nosso objetivo educação com qualidade social então esse é o momento que nós estamos vivendo e com isso também passamos a todo o processo e avanços na elaboração a organização de seminários de espaços de debate dos GTs que nós temos lá desde a campanha eleitoral que elegeu Marília Campos e isso nós estamos dando sequência e também a formação dos nossos professores e professoras e as salas de AEE que também estão sendo ampliadas então nós hoje temos nas 70 escolas 79 nós estamos com 45 salas de AEE e com essa preocupação sobretudo com a integração entre o professor do AEE com o professor da sala e esse é o modelo o processo que nós estamos vivendo nesse momento como eu falei anteriormente o que nós temos hoje e eu agradeço muito o fato de estarmos aqui é essa oportunidade da troca de ouvir outras pessoas de ouvir eu gostaria até também que a gente fizesse algum encontro estadual para discutirmos isso com os secretários é uma sugestão também para a gente ver como que isso se dá em outros municípios que mesmo aqui muito próximo a capital na região metropolitana as dificuldades de implementação das políticas elas são muito grandes e nós estamos temos uma disposição e o compromisso político de executar essa política então nesse momento é o que a gente pode contribuir e a gente também agradece essa aprendizagem nessa instância que essa casa nos proporciona Obrigada professora Thelma Fernanda Ribeiro eu vou passar a palavra para o deputado Cristiano Silveira Oi Tom boa tarde né gente agradecer aqui a deputada Macaé pelo convite para a audiência pela iniciativa da gente poder discutir aqui educação inclusiva agradecer a deputada Beatriz presidenta aqui dessa comissão que sempre tem nos apoiado na luta pela inclusão social e aqui todos os presentes que estão aqui conosco olha eu tive que sair um pouco eu fiquei a primeira parte mas tinha um outro compromisso e aí quando a gente se ausenta e volta tem um prejuízo de ter perdido alguma coisa que talvez até já tenha sido considerada esclarecida encaminhada do que eu gostaria de trazer aqui para colaborar com a discussão primeiro que a gente eu acho que nós ainda estamos muito distantes de dizer que nós temos uma educação inclusive efetiva bem distante e eu digo isso por algumas percepções constatações que a gente que trabalha muito com as famílias das pessoas com autismo grupos de mães associações a gente troca essas informações a primeira e eu peguei a apresentação aqui da professora Zara que é sobre as condições da maioria das unidades escolares a grande verdade é que nós não temos uma boa parte das escolas com adaptação adequada para poder garantir a permanência a inclusão a permanência o convívio o trânsito a mobilidade dentro do espaço poucas ainda recentemente eu tive na minha cidade São João Del Rey e visitei a escola estadual Aureliano Pimentel que é uma escola que nós estamos destinando um recurso através de emenda parlamentar para fazer uma adaptação do banheiro para poder trocar a roupa a fralda de dois estudantes que são cadeirantes e que tem uma paralisia severa e que isso acaba sendo feito dentro de sala de aula só para dar um exemplo um exemplo de como isso é recorrente aí sempre a gente recebe pedidos para ajudar a fazer rampas de acesso para tentar ajudar a fazer adaptação em banheiros para ajudar enfim num conjunto de necessidades eu falo da estrutura física além da estrutura física o número de salas de apoio de recursos e também os recursos tecnológicos vamos chamar assim para o processo da educação inclusiva de fato porque quando a gente fala nessa questão da inclusão não pode ser o seguinte olha a gente cumpre o dispositivo legal da inclusão da educação inclusiva porque está ali garantida a vaga está ali garantida a permanência na sala de aula é muito mais do que isso primeiro você está lá na sala e segundo é você ter efetivamente a condição de como foi dito conseguir cumprir um percurso formativo e às vezes a metodologia a pedagogia a didática ela tem que ser adaptada e aí trazendo aqui mais para o campo do que eu estou chamando aqui das pessoas com essa deficiência intelectual ou dos transtornos globais do neurodesenvolvimento que é o lugar que eu atuo muito e aqui eu falo como deputado mas falo também como pai de uma criança autista então eu acho que a gente a gente sabe como isso isso ocorre e aí as perguntas que a gente faz é o seguinte quando a gente fala da educação inclusiva para esse público os professores eles recebem a formação adequada para essa abordagem ou ela é uma abordagem generalizada quando a gente fala da educação para as pessoas com os transtornos do neurodesenvolvimento é compreendido que você tem que ter uma técnica específica para aquele processo da aprendizagem levando em consideração as capacidades e condições daquele aluno eu tive um depoimento aqui na audiência que nós fizemos sobre a questão do autismo que a mãe falou assim olha é complicado deputado fala da educação inclusive um dia eu fui lá ver o meu menino na escola e ele por não conseguir acompanhar aquela metodologia que estava sendo aplicada para o conjunto da turma ficou no cantinho da sala colorido só que o menino é extremamente habilidoso com números com tecnologia então quer dizer como é que a gente pode também trabalhar essa questão da percepção da aptidão do sujeito do qual ele aparentemente para as demais questões é muito limitado mas há um talento específico e isso precisa ser considerado então essas questões surgem qual que é o programa de formação dos profissionais da educação formação tanto do professor regente quanto também do chamado professor de apoio que na verdade a gente fala profissional de apoio que é o que está na lei e às vezes nós somos estagiários de ensino médio que cumprem essa função como que nós vamos dizer que está garantido então esse processo educacional inclusive de fato se a gente não tem claro quais que são essas ferramentas instrumentos o conteúdo e o processo formativo eu queria saber o estado como que o estado tem isso eu lembro que uma das coisas que eu tive a oportunidade junto com a UENG lá em Divinópolis com o professor André foi a gente arrumar um recurso da emenda parlamentar para pensar um pouco uma metodologia uma técnica justamente para essa questão da educação da formação da educação de profissionais para a educação inclusiva especialmente na questão do TEA então estou aqui fazendo uma problematização repito me peço desculpas se já foi tratado o assunto e aí há quem puder que recupere para mim antes de eu ir embora sem essas informações então são outros problemas que nós estamos trazendo aqui a questão do que a lei garante do acompanhamento terapêutico a lei fala da possibilidade do acompanhamento terapêutico para alguns casos algumas famílias relatam que elas têm dificuldade de conseguir garantir a presença o acesso desse profissional à escola para fazer o acompanhamento terapêutico que é o que está preconizado no escopo da lei como que nós estamos tratando isso então aqui eu já falei da questão da formação como que é essa formação como que qual que é o conteúdo como que é feita essa abordagem qual que é o programa para esses alunos que a gente tem específico citei aqui essa experiência da UENG Divinópolis que acho que foi uma experiência importante também para colaborar na questão de desenvolver tentar pesquisar e desenvolver metodologias nesse sentido eu preciso falar da estratégia da multidisciplinaridade para o desenvolvimento a gente fala da educação inclusiva vamos chamar assim de um debate estrito senso educação no foco na educação não é suficiente para o desenvolvimento daquele sujeito somente debater educação inclusiva no estrito senso do programa formativo para a educação explico o meu filho o meu filho quando ele estava na escola a escola diagnosticou ele com características que remetiam a um perfil que poderia ser de teia foi para neuro foi para o neuropediatra foi para psiquiatra foi para todo mundo fechou o diagnóstico autista concomitante ao trabalho educacional ele começou com a terapia ocupacional com fono porque ele não falava psicopedagogo o que nós percebemos um desenvolvimento melhor na capacidade dele de realizar atividades dentro da sala de aula então a gente vai ter que conversar um pouco como é que a gente constrói uma multidisciplinaridade para esse público que somente entendo que a didática formal do processo educacional se não considerar uma multidisciplinar intersetorial ela pode se tornar limitada é nesse sentido que nós propusemos aqui na Assembleia a proposta de incluir no plano plurineal de ação governamental no PPAG a possibilidade de criação de centros de referência de atendimento aos autistas porque isso é importante porque eu acabei de citar aqui essa questão da interdisciplinaridade e cito também que a possibilidade de dar qualidade de vida para esse público está muito condicionado ao diagnóstico precoce e imediatamente as terapêuticas são recomendadas em casos mais severos até mesmo tratamentos com intervenção de medicamento é fundamental o que ocorre ocorre que nós temos primeiro os municípios são muito pequenos há uma limitação do ponto de vista orçamentário há uma dificuldade muito grande de encontrar profissional às vezes eu encontro com alguns prefeitos falo assim prefeito quem sabe a gente não monta aqui um centro de atendimento aos transtornos do neurodesenvolvimento para criar aqui um espaço um terapeuta ocupacional diz assim se você tiver você me indica contrata amanhã não tem inclusive uma discussão que nós temos que fazer com o MEC que é como a gente pode ampliar as vagas nas instituições públicas e também poderia ser para a UENG nessas terapias que são terapias que notadamente tem um resultado pelo menos o que nós temos para hoje na questão do atendimento das pessoas com autismo terapia ocupacional psicopedagoga fono enfim acho que a gente precisa também ter mais profissionais você tem uma ideia nós temos em Minas Gerais 30 mil fisioterapeutas e pouco mais de 2 mil terapeutas ocupacionais informações do crefito então na perspectiva que estamos falando olha tem um dado aqui que é da Organização Mundial de Saúde que serão 146 pessoas uma diagnosticada com autismo em outro instituto americano fala que serão 36 pessoas uma diagnosticada com autismo como nós estamos nos preparando para poder lidar com essa realidade dessa capacidade de novos diagnósticos que vão aí fazendo essa informação então eu estou falando aqui da importância dos centros porque entendo eu que eles são fundamentais na conexão nessa interdisciplinaridade do suporte para o processo educacional desse público desse sujeito eu vi aqui na apresentação do Estado o que o Estado nos trouxe que ele tem oito unidades de CAS que são de surdez que ele tem do CAP mais seis unidades e tem 46 unidades do CREI que são unidades que estão instituídas em relação às superintendências regionais de educação então quando a gente está propondo um centro de atendimento autista ele entra em outras coisas vai ter um pouco esse papel também de numa das possibilidades de atendimento que ele vai ser na saúde na área social na questão da educação dar o suporte assistência nesse sentido e aí o Estado vai falar olha está criando despesa está criando coisa na verdade é utilizar a capacidade de instalado do equipamento que tem aprimorando utilizando de outros profissionais para poder avançar nesse sentido então eu queria deixar um pouco essa questão aqui também colocada por fim novamente falando sobre a questão dos regionais Minas Gerais é um Estado muito grande municípios pequenos a grande maioria é um município de 3 mil 5 mil 6 mil habitantes não é possível se encontrar esses profissionais em via de regra então se a gente não tiver ao mesmo tempo descentraliza dos grandes centros urbanos mas também aproxima das pequenas cidades dividindo o Estado por região a possibilidade da oferta de terapias que vão ser que vão ser suporte para o processo da condição do processo do aprendizado então é isso Macaio eu queria jogar aqui essas questões para a gente fazer o debate e saber como que encaminha adiante como proposta mesmo no processo da garantia da educação inclusiva deputada eu posso fazer uma explicação breve a tempo é muito breve dois minutos é só porque eu entendo a terminologia às vezes é um pouco confusa no nosso campo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e eu vi que o deputado cristiano fez menção ao profissional de apoio professor e tal só para explicar a diferença a legislação prevê professor profissional de apoio e profissional ou no caso professor de atendimento educacional especializado então são coisas distintas o professor regente o profissional de apoio de fato não precisa ter curso superior porque a função dele não é lecionar ele não ensina a função dele é ser um cuidador então ele vai apoiar na alimentação na higiene no transporte na comunicação por isso que pode ser um estagiário porque não precisa não é que ele vai ensinar ele vai ensinar junto não é essa função dele o professor de aé não esse tem que ser um professor porque ele vai mapear as barreiras e propor recursos materiais e atuar em conjunto em colaboração com o professor regente para que a aula seja inclusiva então só para fazer essa diferenciação porque às vezes confunde mesmo e a gente acha que está falando uma coisa e é outra só para esclarecer deputada eu posso fazer só uma parte também o deputado fez algumas citações e eu acho importante porque eu acho que eu também respondo uma das perguntas do público acho que uma professora lá de contagem é sobre o PDI então quando a gente vai produzir o PDI a gente está planejando o desenvolvimento a gente quer saber primeiro sobre quais são as especificidades daquele aluno e o que a gente pode avançar o que as famílias então essa produção ela não é a produção que a gente recebe pronta a gente tem que fazer então a gente precisa tomar muito cuidado também que esse documento ele é um documento que vai permitir a progressão dos processos escolarizados com aquele indivíduo no intuito de colaborar com o aprendizado do aluno mas ele também ele não pode ser reproduzido então assim porque a gente parte do pressuposto que as pessoas elas são únicas elas são indivíduos e tem as suas subjetividades então quando o deputado fala do centro de serviços multiprofissionais esses centro de serviços multiprofissionais o cuidado também que a gente tem que ter é que da mesma forma que o filho dele teve acesso alguns serviços nem todas as pessoas com características similares e eu digo similares com bastante cautela porque nem similares são partindo dessa ideia da individualidade outras pessoas não têm o acesso então a gente tem que tomar cuidado com isso e esses centros eles são centros com muitas possibilidades de parcerias com a escola então a gente também quer da mesma forma que essa rede seja uma rede multiprofissional que a gente tenha isso como acesso para todas as pessoas mas a gente também tem que ter uma cautela muito grande porque tem uns projetos aí em voga digamos assim que estão propondo que esses centros sejam escolas que escolarizem também os os alunos com TEA então eu acho que a gente precisa sim de ter parcerias a escola nunca vai ter todos os profissionais nem é o nosso interesse se eles estão em redes eles podem quando a gente está de fora da escola a gente consegue ver coisas para além do que algumas pessoas que estão ali juntas porque a gente acaba achando que a gente está fazendo tudo certinho vem alguém de fora e fala assim opa, espera aí aqui a gente pode fazer então às vezes a rede de apoio multiprofissional ela é muito mais significativa na escola na rede é ofertada na rede não especificamente na escola porque a gente não tem eu como psicóloga eu não tenho o intuito de trabalhar com psicologia escolar trazendo as patologias o meu intuito é trabalhar as relações trabalhar as possibilidades dos espaços para que a gente consiga alcançar as limitações daquele espaço geográfico mas para além disso alcançar as especificidades locais então a gente precisa ter bastante cautela quando a gente fala desses centros de serviços eles são centros de serviços mas eles devem ser financiados pelo serviço público porque se eles são particulares a contrapartida é o pagamento deles e o pagamento ele já pressupõe que não dá acesso a todas as pessoas que necessitam disso então assim é só para a gente ter cautela e respondendo a professora lá não existe PDI outro dia eu recebi uma mensagem falando assim alguém tem um PDI aí de alunos de sexto período com síndrome de Dow eu quase caí dura porque o próprio nome do PDI já diz que é ali uma particularidade daquele indivíduo a gente vai fazer um planejamento sobre esse indivíduo o que ele tem de características e o que a gente pode avançar o que as famílias traduzem no avanço então o PDI ele deve ser construído por uma equipe incluindo as famílias dos alunos tá e aí é isso obrigada obrigada professora vou passar para a deputada Beatriz Serqueira é mas esse modelo aí também tem gente agora eu acho que já é eu já ia dizer que já é boa tarde pelo caminhar aqui dos nossos trabalhos eu pedi a palavra só para primeiro parabenizar a deputada Macaé por essa importante audiência pública requerimento da deputada que organizou um debate em que nós na minha avaliação Macaé nossa comissão de educação ganhou muito com o debate feito aqui hoje às vezes a gente fica eu comentava aqui às vezes eu fico muito envolvida nos combates e na reação ao projeto que não nos representa então a gente tem sempre que reagir e tem sempre que trazer a realidade que é uma realidade muito difícil dos profissionais da educação e comunidades escolares também mas que é fundamental que a gente consiga debater inclusive na perspectiva de proposições então acho que essa audiência ela inaugura um novo momento na minha avaliação para a comissão de educação ciência e tecnologia das questões que precisam ser tratadas aqui das questões que nós precisamos construir e elaborar da fiscalização da execução das políticas públicas me lembrava do plano estadual de educação os números os dados em relação à atuação do governo do estado em relação à educação inclusiva não são dados bons o diagnóstico é um diagnóstico que merece a nossa atenção que nós realizamos esse debate porque a gente faz esse monitoramento da execução do plano estadual então acho que aprofundar as discussões e eu guardei duas frases precisamos discutir prática porque senão nós ficamos nos debates tão abstratos que não se conectam com a realidade das pessoas e trazer os corpos para cá porque esse é o lugar das pessoas dizerem o que elas querem e esse é o lugar que nós enquanto representação parlamentar temos a obrigação de a partir da escuta fazer construções então só quero dizer da nossa da minha alegria de poder compartilhar esses momentos aqui com essa nesta audiência é cumprimentar todas as convidadas percebam gente uma mesa de mulheres o que torna essa essa terça-feira na comissão de educação ciência e tecnologia ainda melhor de mulheres de mulheres que desses lugares onde estão constroem constroem política constroem perspectiva de vida e cobram de quem deve também construir a gente abre uma sessão do deputado Cristiano Silveira que está aqui conosco mas todas as convidadas são mulheres a presidência dos trabalhos é uma mulher isso é muito significativo porque são as mulheres que cuidam de todo o processo das suas famílias e que lutam para que a escola seja um lugar possível para todos da sua família então é muito significativo então parabéns e aí as nossas as nossas próximas demandas propositivas de construção a partir da escuta então acho que a Assembleia Legislativa sai melhor hoje com esse importante debate então um abraço a todas as convidadas que participam dessa audiência e mais uma vez deputado Macaé parabéns porque esse é um debate fundamental e a Comissão de Educação assume um lugar importante a partir dessa audiência nesse debate só queria dizer isso muito obrigada obrigada deputada Bia vou passar para Adriana obrigada obrigada desculpa minha como sempre eu sou muito impulsiva e aí eu queria falar correndo e eu não queria eu estava com medo do deputado Cristiano sair correndo de novo aí eu queria que ele tivesse primeiro você desculpa eu não saí correndo não eu precisei ausentar que era um outro compromisso que fiz questão de retomar vai ter permitido eu sair correndo não para mim você saiu correndo porque eu olhei para um lado você estava aí depois eu olhei de novo você não estava para mim saiu correndo foi a sua percepção óptica tá e falando em percepção vamos falar de capacitismo vamos tá eu estou inclusive lendo aqui todo o seu projeto toda a sua luta em relação à questão da minha condição da condição do meu filho nós somos pessoas autistas e não com autismo e eu percebo o deputado que é necessário trazer mais as pessoas autistas ativistas pelo modelo da neurodiversidade para dentro da casa para poder auxiliar as pessoas não autistas a repensarem determinadas determinados pensamentos muito definidos pelo paradigma da patologia e que ainda estão dominando na casa compreendo por exemplo que em todas as colocações do seu livro aqui existe uma grande preocupação com os direitos das pessoas autistas mas existem coisas aqui que na verdade vão acabar atrapalhando nossos direitos então quando você traz a pessoa autista ativista pelo modelo da neurodiversidade você consegue perceber isso discriminação com certeza é crime mas o que é discriminar? quando a gente fala de centro de referência específico para uma pessoa autista isso não é discriminação? quando a gente fala de levar a saúde para dentro da escola isso também não é discriminação? porque nós falamos disso para quem? para todas as crianças ou só para a criança autista criança com deficiência? é importante compreender que no paradigma da patologia ele é muito espertinho ele entra em tudo que a gente trabalha e aí quando a gente fala a gente permite que palavras símbolos e ideias que estão sendo abraçadas por esse paradigma eles adentrem a ideia da inclusão nós acabamos realmente voltando ao modelo médico o modelo médico ele acredita que o autista deve ser consertado que o autista não é bom o bastante para essa sociedade e aí quando a gente fala disso o que? há uma preocupação muito grande com a saúde a saúde mental do autista a forma como o autista se relaciona com o mundo mas nós estamos aqui em uma audiência sobre educação não é sobre saúde e se estamos falando de educação com certeza o mais importante é garantir o direito do autista de estar na escola e para além disso da escola fazer as alterações necessárias para que esse autista seja realmente incluído quando você cita o exemplo do autista que foi colocado para fazer um desenhozinho porque a atividade aparentemente era complicada para ele realmente jamais deveria acontecer mas também não se deve pensar em o que o autista dá conta de fazer não é assim nós devemos pensar como nós podemos fazer uma atividade em que todas as crianças da sala possam realizar nós não precisamos mudar o autista nós não precisamos mudar o currículo nós precisamos mudar a forma de apresentar aquele currículo existem muitos materiais hoje adaptados existem muitas formas criativas de apresentar determinadas questões meu filho por exemplo ele tem muita dificuldade de escrever e eu também escrever dói dói a mão depois da segunda frase minha mão já está doendo e no entanto a maioria das escolas exige que você registre o que você aprende escrevendo e escrevendo em letra cursiva isso para nós pode ser muito penoso eu não quero que a escola deixe de querer o meu registro mas existem tantas formas de você registrar o seu aprendizado ainda mais hoje no mundo tecnológico então nós precisamos realmente compreender que a inclusão ela não é algo que segrega e não segrega em relação à saúde não segrega em relação à forma ao currículo ela inclui e a inclusão ela sempre vai ser em relação a ter a competência plena daquela criança assegurada então você quando todos nós sabemos que aquela criança ela tem competência plena nós sabemos também que toda a sociedade pode e tem o dever de incluí-la eu não sei se eu estou sendo clara e se não estou peço desculpas porque eu já estou cansada e aí minha cabeça não funciona muito bem mas eu quero me colocar aqui deputado Cristiano à sua disposição voluntariamente para quando o senhor precisar eu e várias outras pessoas autistas ativistas pela neurodiversidade para juntes nós construirmos essas ideias para apoiar não somente as pessoas autistas mas todas as pessoas com deficiência existentes no mundo pode contar comigo com todo carinho e peço desculpas se algum comentário meu é ruim eu não sou muito boa às vezes com as palavras obrigada obrigada Adriana eu vou passar aqui as representantes da Secretaria do Estado da Educação para as considerações finais com relação à formação de professores que foi muito pontuada e a questão da formação dos professores regentes o Estado enquanto Secretaria de Estado de Educação hoje oferta por meio de parceria com as universidades com as faculdades instituições de ensino superior os cursos de especialização mestrado doutorado para os profissionais regentes a fim de que eles também se capacitem para trabalhar junto ali com os estudantes público da educação especial e os demais estudantes também porque acreditamos na educação na perspectiva da educação inclusiva então não somente para os estudantes com deficiência mas para os outros também que não possuem deficiência para que ali os nossos profissionais tenham saberes e fazeres específicos conhecimentos que são importantes para que eles possam ali trabalhar junto a esses estudantes independente de terem uma deficiência ou não gostaria de deixar aqui também elucidado que os nossos centros não são centros de atendimento aos estudantes são centros de formação de profissional então não temos centros especializados para atendimento ao estudante por entendermos também que a diversidade se faz na coletividade com todos estando juntos então os centros de referência o CAS e o CAP são centros de formação de profissional e não de atendimento especializado a estudantes com determinadas deficiências ou transtornos ou dificuldades mas sim equipes que são ali capacitadas para ofertar cursos de formação para os professores regentes para que eles também adquiram ali saberes e práticas e fazeres e que a gente possa pensar na coletividade sobre essas formações e as práticas porque a gente leva a formação mas eles trazem também questionamentos e ali conseguimos enquanto equipe pensarmos juntos para melhorar o atendimento pedagógico a esses estudantes gostaria de pontuar também que eu concordo muito com a fala da professora enquanto PDI com a eu esqueci seu nome Adriana concordo muito com a sua fala achei ela bem pertinente e eu acredito que é isso acho que a a educação especial né enquanto perspectiva da educação inclusiva ela se faz com todo mundo e não de forma individual ter que ser atendido de forma individual porque senão a gente pode gerar uma situação de exclusão dentro de uma perspectiva inclusiva e é nesse sentido que estamos ali enquanto secretaria trabalhando para que os nossos profissionais também tenham essa percepção de não trazer para as nossas escolas todo o universo de profissionais que existe então acreditamos muito na questão da rede enquanto igual a deputada falou que a saúde também possa que o SUAS também possa assistência social também possa para que todos possam chegar aonde devem chegar enquanto a sua responsabilidade eu acredito que essa foi a questão mais pontuada que foi a formação dos profissionais obrigada professora Suelen professora Patrícia quero agradecer deputada Macaé pelo diálogo agradecer reafirmar o que traz a deputada Beatriz da necessidade das proposições e esses diálogos nos permitem essas reflexões e agradecer aos demais presentes Adriana Mariana a professora e a Thelma muito obrigada foi um momento muito rico para nós passar a palavra para o deputado Cristiano bem brevemente Macaé só para fazer consideração final é dizer que eu desde quando eu comecei a militar nessa pauta eu sempre me coloquei na condição de um sujeito em processo de aprendizado a gente se aprende forma conceito revê o conceito abandona ressignifica e por aí vai é muito dinâmico porque é isso que é uma característica da própria ciência do processo da ciência as propostas que a gente tem trabalhado aqui na assembleia e até mesmo a legislação ela é muito lastreada um pouco nessa construção com pessoas com grupos sociais mães profissionais que que tem interface com a pauta seria muita pretensão eu me acordar no belo dia e falar com a ideia legal aqui no projeto para os autistas e a gente não tem uma verificação mínima se isso não tem ressonância e lastro numa perspectiva social daquele grupo que a gente está propondo apresentar uma determinada política nós estamos aqui com o projeto do plano estadual do atendimento integralizado ao autista e ele foi escrito por várias mãos e a revisão dele é feita pela Daniela Velar que é um autista e advogada ativista na causa então quando a gente fala em tentar avançar na questão dos direitos a gente está tentando um pouco traduzir na forma da lei aquilo que entendemos que tem problema na materialização da vida social então esse é um ponto a gente tem esse cuidado e eu acho que toda contribuição ela é excelente a gente vai formando isso de maneira muito coletivizada a questão do centro de referência para atendimento aos autistas eu não percebo da forma de estar criando um espaço de segregação eu não vejo dessa maneira eu vejo que nós temos um grupo social que precisa de uma política pública em específico por causa da sua própria condição até que alguém nos diga que há outras tecnologias formas de trabalhar isso o que nós temos hoje que há alguma comprovação do ponto de vista científico de resultado tem sido aquilo que a gente tem trabalhado vamos falar aqui por exemplo das terapias ocupacionais do fono o meu menino tem um desenvolvimento que a gente tem notado que ele consegue por exemplo calçar o sapato que ele não conseguia fazer antes de ter um tratamento terapêutico que ele consegue hoje ir no banheiro que ele consegue fazer coisas que vai dando uma autonomia que não tinha gostaria muito de um dia participar de uma formatura do ensino médio da faculdade para entregar um diploma junto com ele se não for possível ficarei muito feliz de saber que ele tem o mínimo de automação de autonomia para viver para tocar a vida dele agora se eu entendo que isso é importante para que ele consiga ter o mínimo de qualidade de vida por que eu não vou entender que isso é importante na construção também nesse componente do processo educacional está certo evidente que é difícil chegar e falar nós queremos um atendimento específico para cada sujeito e seria ideal na verdade seria ideal não só para os autistas para cada um dos sujeitos como nós a proposta de reformulação do ensino médio quando veio ela veio para tentar trabalhar mais áreas de conhecimento acabou que também não deu muito certo mas a constatação até do chamado modelo formal que é para todo mundo também não serve muito para todo mundo então claro isso é sonho tópico que todo mundo pudesse ter o seu PDI vamos falar assim independente de uma condição de deficiência ou não mas é verdade também que se notadamente nós temos um sujeito um grupo de sujeitos que não dá condição de acompanhar aquele programa aí nesse sentido eu concordo com a Adriana ou é um problema do programa ou nós vamos discutir realmente que há uma abordagem que vai ter que ser específica senão nós vamos deixar esse grupo no limbo não muda o programa do qual ele não consegue acompanhar por outro lado também nós vamos achar que nós estamos segregando criando categorias especiais de pessoas porque também não é adequado estabelecer uma política em específico então é um sujeito que vai ficar no limbo eu estou sendo muito franco eu acho que se a gente não tentar evoluir nesse sentido talvez eu na formação dos meus conceitos careço de mais pesquisa nesse sentido ou estudos mais nesse sentido mas eu entendo que a gente tem um problema aí para ser discutido tem um problema que está colocado então é isso eu sou defensor dessas metodologias a partir dos resultados que eu vejo no sentido de uma qualidade de vista vida e autonomia que eu percebo que vai acontecendo nesse progresso em casa e acho que se isso tem um resultado para as questões que aparentemente são tão simples mas que para a gente faz toda a diferença entendo que elas poderão ter reflexo também no desenvolvimento de outras habilidades até porque quando a gente fala do TEIA a gente tem que sempre levar em consideração o chamado nível de suporte você tem níveis de suporte que variam e é evidente que a capacidade a possibilidade ela vai ser distinta para cada indivíduo até mesmo porque no transtorno espectro autista nenhum sujeito vai ser igual ao outro nenhum nenhum é igual você pode ter características que tem alguma semelhança mas no final das contas todos os indivíduos são peculiares na sua própria condição é dito isso como que nós vamos trabalhar então essa questão da inclusão levando em consideração esses chamados níveis de suporte que vai de condições mais severas até condições que talvez o nível de suporte não seja tão tão grave vamos dizer assim eu acho que aqui a audiência ela é boa porque a gente está problematizando e eu saio às vezes dos meus encontros com mais dúvidas do que certezas mas uma boa característica eu como uma pessoa que me graduei em filosofia eu acho que uma boa pergunta uma boa pergunta feita é a resposta dada e o resto a gente vai tentando esclarecer mas é isso uma cara e te agradecer eu acho que a gente tem que ter outros encontros envolver outros atores para a gente tentar chegar aí numa proposta que seja atual para a realidade que nós vivemos a partir do tanto de informação que nos é disponível até o presente momento obrigada deputado Cristiano gente eu queria dizer inclusive que essa é uma primeira audiência sobre esse tema eu sei que esse tema ele é apaixonante complexo com muitas controvérsias mas a gente precisa criar campos de diálogo para que a gente possa avançar na construção da política de maneira mais rápida porque eu sempre costumo dizer que na educação o que a gente não faz para as crianças hoje daqui a quatro anos elas não são mais crianças então a gente precisa e eu acho que a gente está num momento eu convidei o ministério da educação Cristiano porque a gente precisa do MEC se comprometendo com essa agenda da inclusão é uma agenda que precisa de investimento que precisa de pesquisa que precisa de apoio e suporte aos sistemas de ensino não é e precisa de muita escuta então hoje aqui a gente começou essa escuta temos muito a fazer mas o que a gente puder contribuir eu acho que o deputado Cristiano é uma pessoa que está muito envolvida engajada nessa agenda e a gente precisa ter o Cristiano aqui com a gente para a gente fazer essa construção eu isto Mariana agradecer imensamente aqui a mesa pelo debate pelas ideias compartilhamentos agradecer a sua liderança nesse tema a Marcaé é sempre tão responsável tão ética tão agregadora eu fico realmente muito feliz e agradecida por compor aqui e quero dizer ao deputado Cristiano que eu quero estar mais próxima porque eu entendo que às vezes num formato de audiência é difícil a gente aprofundar conversar com mais detalhe e assim obviamente que as visões não precisam confluir em tudo mas acho que é legal a gente poder aprofundar e entender as bases de onde cada pessoa parte quem sabe a gente consegue com isso encontrar pontos de confluência então vou depois procurá-lo para a gente conversar mais e agradeço pelo debate de todo modo agradeço a todos aqui também e espero que a gente possa dar seguimento em outras oportunidades gente antes de finalizar eu queria que Adriana quer finalizar Adriana acho que ela achei que ela queria sim eu quero agradecer principalmente a oportunidade de Macaé de ouvi-la é sempre um prazer ouvir a esquerda do Brasil depois de tantos anos sendo obrigada a ouvir a extrema direita vomitando bobagens em cima da gente e agradecer a oportunidade de ouvir pessoalmente a Mariana engraçado eu conheço a Mariana já há algum tempinho acompanhar muito tempo mas é a primeira vez que a gente está juntas numa mesa como essa e eu espero realmente que isso se multiplique muito porque eu sou fã fã confessa da Mariana do Wesley marido dela e da Alice que a Alice é uma pessoa cara vocês precisam conhecer a Alice todo mundo aqui precisa e o Fredinho o cachorro dela também que é um amor também um prazer conhecê-la a professora eu não guardei teu nome Deolinda Deolinda sua fala perfeita perfeita muito obrigada por tudo obrigada também as professoras que com certeza não guardei o nome eu sou péssima nisso obrigada ao deputado Cristiano e eu espero que realmente essa seja só a primeira o primeiro passo obrigada Macaé só um que eu também ainda não te agradeci pelo convite mas só fazer uma pontuação para o deputado Cristiano eu não disse que elas são segregadoras não eu disse que a gente tem que tomar bastante cuidado para que elas não se tornem segregadoras e eu quero agradecer também a oportunidade do diálogo do convite e me coloco à disposição para os próximos debates que tiverem a respeito da temática obrigada ok gente eu vou só fazer aqui um um pedido de providência mas na verdade é dizer que a gente vai encaminhar aqui algumas considerações eu acho que perspectivas tanto ao Ministério da Educação quanto à Secretaria de Estado e à Prefeitura de Contágio eu vou levantar aqui alguns pontos que foram ditos aqui da necessidade de uma formação anticapacitista que incorpore gestores educadores e toda a comunidade escolar de uma reivindicação da garantia da educação especial na perspectiva inclusiva para atender as comunidades quilombolas e os territórios indígenas da necessidade de fortalecimento do paradigma da neurodiversidade e inclusão a partir de laudos pedagógicos e não patológicos nas escolas então eu acho que esse é um aspecto importante muitas vezes não se trabalha a acessibilidade porque não se tem um laudo que não é nem de um educador nós estamos falando da instituição escolar e a gente precisa prover toda a acessibilidade necessária para a garantia do processo de formação dos nossos estudantes promoção da equidade de direitos e oportunidades investimento ampliar o investimento no atendimento educacional especializado nas salas de recursos vou lembrar aqui do transporte acessível que essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta seja nas grandes cidades quanto no interior nas comunidades rurais e uma rede de apoio multiprofissional mas sem reforço ao modelo focado no médico formação continuada de professores e de toda a comunidade escolar isso a gente já falou fortalecer ações que promovam a intersetorialidade saúde assistência cultura na verdade a constituição vamos dizer assim de um sistema do SUAS acessível do SUS dos sistemas de educação considerando eu acho que esse paradigma da acessibilidade e aí valorização dos profissionais da educação formação pagamento do piso a formação adequada enfim acho que só para a gente ter aqui uma síntese claro que a gente não vai aqui não vou conseguir dizer de tudo que vocês falaram teve muitos pontos muito importantes mas fica aí à disposição também para quem quiser acompanhar e agradeço muito a presença de cada um aqui cumprida a finalidade da reunião agradeço a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigada e aí